Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de comentar o nosso vídeo, dê o seu like, porque a partir do seu like a gente passa a ser recomendado. Se você curte a nossa cultura do ConnectCast, dá uma entradinha na loja do Connect. O link está na descrição desse vídeo, tem várias peças iradas, eu tenho certeza que alguma delas vai se comunicar com você. Você dê sugestões também, a gente aceita, porque a gente consegue personalizar as blusas que a gente está fazendo, beleza? Hoje eu estou aqui com um cara top do jiu-jitsu, passador, o jogo que eu curto. Curto de ver o cara lutar, é um cara que estava tentando trazer aqui há um bom tempo, até que a gente conseguiu marcar essa conversa. Victor Alório, bem-vindo, meu irmão. Prazer é meu, acompanho sempre, curto muito. Valeu, brother. E aí, Vitão, me fala como é que começou a sua jornada no jiu-jitsu, cara? Osso. Treino jiu-jitsu desde criança, com o meu pai. Comecei com quatro anos de idade. E por causa do jiu-jitsu já fiz várias outras modalidades, tá ligado? Como o quê? O judô, sempre treinei. Ah, que irado. Cheguei a treinar no Reação. Que maneiro, cara. É um bom tempo. Com o Flávio Canto lá? Eu treinei uma vez com o Flávio Canto só. Consegui ficar em pé há uns cinco segundos. Mas depois que o meu contato da Bodytech morreu, Silvestre, morreu quando o avião caiu aqui, tá ligado? Não, o avião caiu aonde, brother? O avião não, o helicóptero dele caiu, mano. É, mesmo? Quanto tempo isso? Já faz tempo. Ele era responsável pelo Niu Asa do projeto do Reação. Caralho. O maluco era muito querido. Levava o pessoal do Reação pra treinar jiu-jitsu. E aí depois disso eu me afastei um pouquinho e comecei a treinar wrestling. Eu fui da seleção brasileira de wrestling. Irado. Fiquei um tempo treinando wrestling. Sou o primeiro brasileiro campeão pan-americano de wrestling. É mesmo, cara? Você foi o primeiro brasileiro campeão pan-americano de wrestling? Só que na categoria cadete. Só que nenhum masculino tinha ganho. Acho que até hoje. Fiz a final com a semi com o Canadá e o final com os Estados Unidos. Porra. Foi uma festa. Qual a idade? Qual a idade da categoria cadete? Cadete é até 16. Ganhou do americano na final? Ganhei mesmo. Ah, que mal, brother. O que você achou da experiência, cara, de lutar wrestling? Mano, é muito sinistro. E ao mesmo tempo é outra modalidade. Antes disso, eu tive a oportunidade de viajar com a seleção para o México para disputar a seletiva dos Jogos Olímpicos da Juventude. Aí, cai de cara com um cubano. Mano. Animal. É diferente a parada. Por quê? Eles treinam desde criancinhas. São gerações de pessoas treinando, tá ligado? O pai treina, o avô treina. É isso. E realmente é muito diferente. Os caras são filhos do vento, mano. Uma aumentação sinistra, né? Para você ver, na delegação toda do Brasil, que foi das crianças, eu fui o único que fiz um ponto. Não é ganhar uma luta. Fiz um ponto. Fiz um ponto. Eu não lembro de onde era o garoto, tá ligado? Porque eu perdi para o cubano e fui na repescagem. É muito sinistro, mano. É muita explosão, né? Muito, 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 muito. E o shape também é muito diferente. Eu lembro que a gente olhava para os moleques assim e falava, não é possível. Não é possível, mano. Com 16 anos a carcagem. O cubano fazia 100 barras, cara. 100 não. 100, irmão. 100 não. 100. 100. Sério? 100. Acabava o treino, os malucos ficam dando tiro assim. Acabou o treino, tipo o tiro. Aí brincando assim. O cubano era muito forte, mano. Muito sinistro. Tanto é que o moleque... Ele nem bateu o peso. Ele bateu o peso abaixo, tá ligado? Eu lembro da luta como se fosse hoje. Nem chegou no limite do peso, que você diz, né? Não. Eles não mandaram o moleque principal, tá ligado? Mandaram o reserva. Caralho. O Patrick estava comigo, o Gaudio. Sim. Ele lutou na categoria de baixo. Começou a luta, né? E eu sempre fui muito confiante. Muito. E eu falei, ah, cara, treino queda a vida inteira. No Brasil, eu estava tirando onda, tá ligado? Sim. Fui lutar com o cubano, mano. Começou assim, o cubano meio molenga. Aí, do nada, quando eu vi, já estava embaixo assim. Eu levanto e... No wrestling, quando você faz mais de sete pontos, eu não lembro da regra direito. Acaba. Tô ligado. Acaba. Eu sei que ele fez sete pontos, levantou e saiu. Eu ainda fiquei assim, querendo lutar, tá ligado? Aí, o Flávio Cabral, hoje em dia, o Flávio é presidente da Confederação de Wrestling. Na época, era o nosso técnico. Ele falou, vem, vem, filho. Vem pra cá, pra cá. Aí, tipo, relaxa, tá ligado? Caralho. Sinistro, sinistro. O Paulo Caruso, quando esteve aqui, falou que ele fazia a preparação física do Shaolin, quando o Shaolin lutou wrestling. Ele falou que... Ele lembra do Shaolin falando, pô, meu irmão, fui lutar com o cara, parecia que o cara já tinha feito uma luta antes de mim, porque os caras aquecem na brutalidade. Exatamente. Eles não estão até ferro no aquecimento. Exatamente. Coisa que a gente aqui no Jiu-Jitsu nem imagina fazer. Peraí, aquece devagar. Na verdade, a galera aquece mais durante os treinos de Jiu-Jitsu do que no dia da luta. Exatamente. No campeonato, tem gente que não aquece, mano. Exato. Eu falo isso, pessoal. É doideira, né? Tem que entrar quente, mano. Tem que entrar monstro. E isso é cientificamente comprovado. Fato. Eu também não entendo, porque o aquecimento na academia, o cara, porra, leva... 30 minutos, corre, rola, e blá, 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 e abdominal, e flexão, e polichinela. E no campeonato, é só ali na frente, ali, sacudir a cabecinha, pescocinho, lutou, você fala, caralho. Até hoje. Até hoje. Em todos os níveis. Faixa preta, mano, não aquece. Estranho isso, né? É mística de competição, né? Cada um tem um ritual, mas, tipo, tem que seguir o que é... O que é ciência. Exatamente. E os caras no wrestling, o Paulo falou, tanto no wrestling quanto no judô, falou, ó... Falou que foi uma galera da França que esteve aqui há pouco tempo. O Paulo Canto falou, pô, cara, os caras foram aquecer para o treino na academia de ferro. Pode crer. Supino, peso morto, agachamento, treino. Eu já vi alguma coisa, eu não lembro aonde, que o pessoal estava fazendo teste de performance, que os caras faziam deadlift antes de lutar para entrar, e aumentou a performance dos caras, bizarro. Ah, os caras faziam deadlift antes de lutar, faz sentido. É completão, mano. Deadlift, você recruta tudo, se fizer certinho, né, mano? Aí, tem uma parada, eu fui no podcast de quem? Eu estava vendo, você arrumou o estudo do wrestling, de comparação. Me manda isso, mano. Tá. Me manda mesmo. Eu mandei direct hoje para alguém que me pediu, vou te mandar. Isso é muito maneiro, mano. Não é comparação que eles fazem, não. Eles fazem... É tipo um benchmark. Um benchmark, é. E isso, uma repetição máxima, como era a performance dos atletas A, B e C. O legal do wrestling é, tipo assim, a mesma coisa que a gente treina aqui, treina em qualquer lugar do mundo. É isso. Só que material humano é diferente. A experiência é diferente, tá ligado? É muita gente treinando lá fora, mano. Muita gente, né? Tu vai na... Eu tive a oportunidade de 2015 fazer um camp na Chechênia. Foi eu, o Davi Ramos, o Ari Farias e o Bruno Célio. Camp de wrestling? É. Não, não. Camp de jiu-jitsu. A gente foi lá ensinar jiu-jitsu para os caras. Fazer um treinamento e o caramba. Até para o pessoal que fez o ACB, tá ligado? Tá, tô ligado. Hoje em dia mudou o nome. O evento russo lá. Centro de treinamento irado na Chechênia, mano. O hotel era dentro do centro de treinamento. A gente saía do hotel e ia treinar. Dois períodos no dia. Tatame gigante. Aí, durante dois dias, foi o pessoal do Daguestão lá treinar wrestling. Mano. Um monte de gente. Parecer que os moleque não dá para ficar em pé, mano. É. Tem que respeitar. E aí, detalhe. Se não meter a mão forte, tá ligado? Fica esquisito no jiu-jitsu. Só com a base dos caras. Ah, entendi. Tá ligado? Entendi. Eles jogando por cima. É. Entendi. Ao mesmo tempo que, tipo, tem que respeitar, tem que ir para cima também, mano. Não dá para esculachar só porque os caras não sabem jiu-jitsu. Não existe. Porque tem o sambor, né, cara? E eles não são nem um pouco bogos. E são muito atléticos, tá ligado? Muito, muito. Então, vou tocar nesse ponto que você falou aí de atléticos. Eu coloco esse tema na mesa com uma galera. Para mim, olhando de fora, o nível técnico do jiu-jitsu da década de 90, 2000, para cá, não mudou muito. Para mim, o que mudou é a capacidade atlética dos caras. O jiu-jitsu mudou agora. Você acha? Não é porque vocês são bem mais fortes do que os caras fortes eram naquela época? Mais velozes, mais gás, treinam melhor? Não. Tipo, quando ali o Roleta veio com a raspagem, o tornado ali dele. O Della Riva com a guarda dele. Aí depois veio os Mendes com o Birimbolo. E, tipo, ninguém sabia, mano. O Birimbolo era um bicho papão gigante. Aí o pessoal aprendeu a matar o Birimbolo. E o nego veio com lapela. Lapela era o bicho papão. O pessoal queria banir a lapela, tá ligado? Não dá a luta ficar travada. Hoje em dia, mano... Não trava, né? Não trava. Tira a lapela de tudo quanto é lugar que a gente vai passar do mesmo jeito, vai parar nas costas, tá ligado? É muito diferente. E o jiu-jitsu é uma parada que, tipo assim... Só quem faz sabe, mano. Ainda mais de kimono. Se você segurar assim, é diferente. Assim, assim, botar a mão assim, tá ligado? É muito diferente. E cada... As conexões das posições estão diferentes, tá ligado? De repente, para quem está lutando, é mais fácil de notar do que para o Alexandre que está só assistindo, né? É diferente, mano. É diferente. O jiu-jitsu do pessoal antigo fica meio quadrado, assim, tá ligado? Entendi. Sim. O jiu-jitsu antigo, eu concordo que fica meio quadrado. Eu não digo quadrado, mas assim, ó, o que eu vejo? O jiu-jitsu antigo, que não é antigo, né, cara? Foi ontem. Mas o da outra geração, eu identificava mais com o jiu-jitsu que é usado para o MMA da vida. Vamos botar assim. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Hoje, o jiu-jitsu é mais jiu-jitsu em especificidade total. Você pode ser o cara do jiu-jitsu de MMA, mas vai botar um kimono, vai tomar uma sova que não vai nem ver de onde veio. Antigamente, os caras faziam em paralelo. Você viu o Arona lutar o Mundial, no mês seguinte o cara estava no Pride. Entende? Hoje eu acho que isso é impossível. Tinha menos gente também. Tinha menos gente, verdade. Hoje em dia não dá. E o jiu-jitsu esportivo vai ficar cada vez mais nichado, tá ligado? Selecionado, você diz, né? É, é. Não vai ter mais aquele cara de vida mista chegando nas cabeças. Hoje já não existe esse cara, pô. Não vai, não vai. O cara que é advogado foda e ainda luta no jiu-jitsu e chega nas cabeças. Eu acho que até vai, esse cara vai continuar competindo, porque gosta mesmo. E vai se classificar. Mas para ser campeãozão, top 3, top 5, não vai. Não, não, concordo. É muito foda. Antigamente, esse cara existia, irmão. Sim. Né? Sim. O cara chegava lá e botava a cara. O Libório, durante grande tempo, se eu não me engano, se dividiu entre banco e jiu-jitsu. Eu não sei se ele era só patrocinado pelo Banco do Brasil, mas acho que ele já trabalhou. Não lembro bem. Mas várias pessoas se dividiam entre a vida fora do esporte... Pode crer. ...e dentro do esporte. Hoje eu não vejo isso. Vejo porra, meu irmão. Você é um cara que dá pra ver que é forte pra caralho lutando ali, meu irmão. Desespero pra quem tá por baixo. Amém. Não, fato. O Tainan é um moleque forte pra caralho. O Tainan também, você fala porra, meu irmão. É muito tempo. Força, eu acredito assim, força é uma parada que você vai construindo. Você vai ficando forte. Sim. E tem a parte fisiológica também ali, o pico da idade também, que tu vai ficar forte. Mas força, tu vai construindo, mano. Tu vai ali todo dia, pá, 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 tá ligado? E a força do jiu-jitsu é diferente. Ó, eu voltei a treinar devagar aí uns tempos atrás. Irmão, você tá há muito tempo sem botar o kimono. Você bota o kimono, vai fazer um treino? Valeu. Porra, no dia seguinte eu tive canelite. Eu falei, que porra é essa? Eu não corri, brother. Só de fazer gancho. Porque é uma parada que você não faz há anos. Um músculo que você nem sabia que existia mais. Você segura, você fala, porra, na sua cabeça você tem 25 anos ainda. Aí você faz uma pegada e fala, vai ficar aqui. No dia seguinte, sua mão tá assim, ó. Aí você fala, caralho. Força é construída. Ainda mais quando é jiu-jitsu. Porque é tanto movimento em particular, que porra, você recruta músculo que você nem lembrava mais. Pode crer. Que ele tava ali, brother. Por isso que antigamente a galera fazia muito ferro. E hoje eu acho que pro cara ficar mais forte, ele vai fazer menos... Vai fazer preparação física por menos tempo do que se fazia antes. E mais treino, né? Pode crer. Porque a ciência já mostrou que o específico é tudo. Pode ter um cara com gás no jiu-jitsu, só animal, que não consegue correr 5km. Tá tudo certo. Pode crer. Não é corredor, porra. Mussumé, você faz só posição. É mesmo, brother. Esse moleque é tudo fora do padrão, né? Ele é esquisito. Come pizza, come macarrão e é seco. Só faz posição? Só, mano. Mas só que faz muito. Não gosta de sair na porrada. Ele tá em Singapura. É, eu vi alguma coisa ontem. É... Mas me explica isso que é, drill o treino do cara, basicamente, é isso? Drill, drill, drill. Faz, tipo, tem o horário dele de treino lá, tem o parceiro de treino e vai fazendo, dá um rolinho ao outro, mas... Isso que me falou foi o Alex. Alex é... Ele é head coach lá da Evolve de jiu-jitsu, eu acho. Falou, mano, ele treina uma vez ou outra. Fala, não, não, vou treinar, não, vou me machucar. E uma posição faz igual um monstro, tá ligado? Repetição, tipo judô, né? É. Só que muito mais suave, com muito mais conexão, com muito mais... Tá ligado? Não é o jeito de treino que eu gosto de fazer, não, tá ligado? Você gosta mais do quê? Da ação, do sparring? Eu gosto de sair na porrada, mano. Eu gosto. Por quê? Por quê? Porque eu gosto mesmo. Dá prazer, né, bro? Eu gosto, mano. Só que é importante. Tanto pra evolução, quanto pra você conseguir treinar mais sem se machucar. É. Entendi. Você pegou a época... Quantos anos você tem, Victor? 29. Você tem 29. Então, provavelmente, você pegou a época onde a turma comercial e competição era tudo uma turma só. Sim. Você treina desde novinho, pô? Sim, sim. Como é que você vê essas academias que ainda hoje... Três posições, valeu, rola. É muito normal isso, né, cara? Eu acho que o jiu-jitsu vai ficando pra trás com isso. Por quê? Pô, cara, não há método. Sim. Posição de hoje, uma raspagem. Sim. Posição de hoje, um estrangulamento. Posição de hoje, uma queda. Você fala, caralho, mais uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí, quando acabou, você vai perguntar, rola. Você fala, eita, porra. E porrada, come. É, mas aí, de repente, se o professor for bom, a turma for pequena, depende muito da academia, tá ligado? Sim. Tipo, essa academia não vai crescer. É. Mas aí, se for, sei lá... Depende, se for aula de criança, pode ser que criança pra caralho também, né? Eu acho que a aula de criança tem que ser mais especializada do que a aula de adulto. Tem que ter mais cuidado. É verdade. É verdade. De qualquer jeito, tipo assim, concordo com você que o professor, hoje em dia, mano, ele tem que... Tem que ter método, cara. Ele tem que se especializar, tá ligado? Porque, por mais que o cara não seja atleta, se for um cara curioso, ele quer olhar e saber por que que tá fazendo aquilo. Tá bom, mas por quê? Exatamente. E como é que eu defendo isso? Porque o cara te passa uma posição, você bate três vezes pro cara que tá ensaiando a posição em você. Aí você pergunta, tá, mas como é que eu defendo? Não, agora é a hora do rola, você fala, e caralho? Muita gente usa isso aí pra vender aula particular. Tipo, não, não, mas com horáriozinho, pá, que não... Zerou a plaquinha aqui, ó, zerou, é isso. Porra, cara, não pode ter espaço pra isso aí, né, cara? Mas eu acho que o professor de jiu-jitsu tem que se especializar, mano. Tem que... Tem que querer saber um pouquinho mais, porque... Primeiro que... Vou falar aqui do Rio de Janeiro. A galera tá tão dentro do esporte jiu-jitsu, que esquece que jiu-jitsu não é esporte. Jiu-jitsu é arte marcial. Então, não dá pra você dar só esporte na tua aula de jiu-jitsu. Senão o cara se defender, né? É, tem que ser um pouquinho mais, porque senão tu vai formar um faixa preta incompleto. Faixa preta indefesa. É, mano. O cara já pensou? E tem um montão, mano. Tem um montão, tem um montão. Cara, vai te dar um soco, você deita e começa... Muito mais, não sabe? Mano, filosofia, parte da alimentação. Não incorporou o lifestyle mesmo. Exatamente, mano. Exatamente. Que pra mim é a parte mais irada. Isso. Uma pessoa pensar assim, porra, vou dormir cedo, porque se eu dormir tarde, vou treinar mal amanhã, vou tomar surra. Essa é a parte mais irada da parada. Muito. Né? Muito. Você começa a mudar aspectos da sua vida que nada tem a ver com aquilo, mas tudo tem a ver. Por quê? Hábito saudável, mano. Hábito saudável. Eu disse que um dos motivos do jiu-jitsu crescer no mundo inteiro loucamente, assim, você pratica jiu-jitsu de criança até você morrer, a parada não enjoa, e é um hábito saudável, mano, sinistro. É. Porra, irado. Mas é o que você falou, é... Drill é maneiro. Pô, pro cara que tá começando velho, irmão, drill é essencial pra esse cara adquirir a mecânica do movimento com menos dor, menos sofrimento. Pode crer. Fez um exercício, mano. Não se machucou, aprendeu uma parada nova que vai encaixar no jogo quando precisar ali, tá ligado? A academia onde meu filho treina, a aula de adulto, são duas horas de aula, brother. Maneiro. Duas horas. Porque o cara faz uma aula progressiva. Maneiro. Tá aqui, posição 1, 2 e 3. E uma tem a ver com a outra. Qual escola? Não vou fazer propaganda dele, não. Me desculpa. Mas tem aula 1, 2... Tem posição 1, 2 e 3. Você progride as posições e depois faz drill das posições. Eu acho isso do caralho. Não tem nada de mais, irmão. Mas, porra, é método. Boa. Não é? Funciona, mano. Funciona, bro. Funciona muito, cara. Às vezes eu me pego pensando, caramba, por que isso não é um padrão do jiu-jitsu como existe um padrão no wrestling, né? Eu acho que jiu-jitsu... Por jiu-jitsu ser arte, o pessoal tenta ficar reinventando a roda. E... Eu acho que é muito melhor olhar pro lado, assim, ver o que tá funcionando do lado e... Copia, mano. Não é errado. Não é errado. Até porque nada aí é novo. Exatamente. Aí depois vai botando... Bota teu tempero depois, tá ligado? É. E me fala, irmão, você já lutou com o Nicolas Meregali, né? Já. Ganhou, né? Ganhei em 2018 no Brasileiro. Vocês eram de qual categoria nessa época? Eu era pesadíssimo. Já era pesadíssimo? Depois que... Eu comecei a treinar wrestling, mano. Aí com 18... Não. 17 pra 18 começou as seletivas de Abu Dhabi. Aí Abu Dhabi dando um dinheiro maneiro pra caramba. Grappling, né? Não. Jiu-jitsu. Ah. Só que tinha no Gui. Só que no Gui era só lá. Pode escrever. Aí comecei... Ganhei a seletiva, fui pra Abu Dhabi. Quando eu cheguei em Abu Dhabi, fiquei no mesmo quarto com o Rodolfo, com o Igor Silva, com o Fábio Andrade, com o Marcinho, com o Patrick. E eu vi essa galera ganhando um dinheiro que... Em dólar, mano. E a conversa era... Pô, mês que vem, quando a gente estiver na Califórnia, vamos fazer isso. Tem seminário pra dar não sei o quê. O caramba. Falei, mano, é essa vida que eu quero pra mim. Eu gosto muito de treinar wrestling. Até hoje, tá ligado? Se amarra, né? Sim, sim. O time de wrestling é muito legal. A seleção, mano, dos cadetes, que eram meus amigos, assim, era o Patrick, o Pedro Rocha, que é irmão do João Gabriel Rocha, tá ligado? Brabo demais. E o pessoal de cima era Antoine, Adrian Jaúde, Raoni Barcelos, Pirata, Joyce, Aline. Então, tipo assim, eu peguei o supra-sumo ali do... Aline é vice mundial, não é isso? Mano, muito braba. Braba. A melhor geração do wrestling, tá ligado? Eu gostava muito de treinar. Só que o... Como que é o wrestling? É bolso-atleta e entrar pra marinha, mano, pra ficar temporário. Sim. Aí, ali, você aproveita pra treinar e fazer uma faculdade e depois tu segue a tua vida. Isso. Quando eu vi isso em Abu Dhabi, eu falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero viajar, competir. E jiu-jitsu sempre, mano, sempre esteve aqui, tá ligado? Mesmo treinando wrestling dois períodos por dia, eu pegava o ônibus. Aí, voltava pra estudar de noite, que eu tive que mudar pra estudar de noite. E sempre quando eu não tava muito cansado, eu ia lá treinar com meu pai, tá ligado? Seu pai também é faixa preta? É, pô, eu sou faixa preta do meu pai. Irado, irmão. É. Caralho. A gente tem duas academias ali no Terreirão, já, mano, há 20 anos. Ô, Nório. Pô, que maneiro, cara. Pode fazer propaganda do seu pai aqui à vontade da sua academia. Convidado, manda aqui. Eu vou falar mais dele depois que... Tá. Eu trabalhei cinco anos no Qatar, tá ligado? Tô ligado. O... Onde eu tava? Você tava falando que você viu a galera e foi em Abu Dhabi e falou, essa é a vida que eu quero. Aí eu virei a chave. Comecei a treinar jiu-jitsu. Aí, logo depois, entrei no JFT, mano. Celeiro ali. Foi um lugar que eu... Treinei muito jiu-jitsu. Aprendi muito, mano. Rodolfo tava batendo em todo mundo na época. Tinha uma galera muito boa. Aí, quando eu peguei a faixa preta, eu fui pro... Tive a oportunidade de ir pro Qatar pra ajudar a desenvolver o Departamento de Defesa Pessoal do Exército de lá. Animal. E lá tem o Ramadã. Sim. Ficar em jejum. Exatamente. Aí, no Ramadã, a gente tinha a opção de ou ficar lá no Ramadã ou vir competir, tá ligado? E era na época do brasileiro. No Ramadã, fecha tudo, irmão. É mesmo? Tudo. Se for pegando, bebendo uma água na rua, você é preso. Que isso, cara. Literalmente, tá falando sério. Então, tu tem que acompanhar a parada. Tem que sair só de noite, tá ligado? Aí, eu falei, mano, não vou ficar no Ramadã. Vou vir e vou lutar o brasileiro. Aí, em 2018, eu lutei com o Meregali na semifinal do Absoluto. E aí? Foi uma maneira. Mal lutão. Ele me puxou pra guarda, deu um estrangulamento ali, porque ganhou uma vantagem. Aí, no finalzinho, eu consegui derrubar, empatou. Só que ele tava ganhando nas vantagens. E, no finalzinho, eu passei a guarda dele. Boa. Eu quero essa luta de novo. Você quer essa luta de novo? Quero, quero. Boa. O moleque, hoje em dia, hoje em dia, ele é o melhor da atualidade. Tipo, foi, ganhou os últimos mundiais aí, tá ganhando mais lutas, tá ligado? Como você acha que seria essa luta entre vocês hoje? Eu acho que eu ganho de novo. É mesmo? É mesmo. É questão de jogo? É questão de jogo. Eu, mano, jiu-jitsu é uma parada que dá pra ganhar de qualquer um, tá ligado? Eu sei disso. Eu sou aluno do meu pai. E ele me ensinou desde criancinha isso. Dá pra ganhar de qualquer um. Dá pra ganhar de qualquer um. E jiu-jitsu é muito isso. Inteligência e força de vontade, você ganha de qualquer um, mano. Sim. Eu concordo. E, assim, ó. O hype, eu conversei esses dias com o Thiago Moisés, atleta do UFC. E ele falou uma parada assim, ó. O hype, às vezes, atrapalha. Porque quando um cara tá no hype, o que que acontece? A imprensa inteira corre atrás desse cara porque esse cara rende clique, rende matéria, rende notícia. E aí transforma o cara num monstro. E o cara é normal, igual a você. Exatamente. E aí, muitas vezes, é bom abstrair isso porque a luta se decide na luta. Exatamente. Eu luto com gente, mano. Luto com nome. É isso. Eu vou ali pra lutar contra o jiu-jitsu do cara. É isso. Tá ligado? E jogos fazem luta. Tem gente que é boa pra caralho, mas eu não tô falando que é o caso de vocês, tá? Eu só tô falando que tem luta que o cara é o favorito, mas tem aquele cara que ele olha e fala assim, ó. Adesanya e Poitão. Por mais que o Adesanya tenha ganho agora, é uma luta que o Adesanya sabe. Pô, esse cara tem o meu número. Se eu vacilar, já era. Eu acho que é por isso que a luta não rolou ainda, tá ligado? Vou te falar que... O moleque não tá errado. Eu... Mas você acha que ele não quer a luta? Claro que não. É mesmo? Ele tá, mano, ganhando em dólar lá fora, tá no hype, tá ligado? Eu fiquei os últimos três anos sem competir, porque tava no processo de voltar lá do Catar, tá ligado? E chegou uma hora, os dois primeiros anos eu comecei, eu continuei competindo, só que os últimos três ficou muito difícil de sair pra competir, teve a pandemia também. Sim. Você tava lá na pandemia? Tava. Fechou tudo, irmão. De verdade. Fechou, fechou. Fechou, fechou. Eu fui escoltado pra casa duas vezes, assim, porque chegou uma hora que só podia sair pra ir no mercado. O mercado tinha hora pra funcionar, não podia andar mais de uma pessoa no carro, uma loucura. Só que chegou uma hora que eu não conseguia mais, eu falei, mano, acordava cidinho e ia caminhar, mano. Fudeu. Fudeu, você pegou. É, aí, pum, mano, pra casa, pra casa. Se eu tiver de novo, vai ser multa. E multa, mano, lá é multa de verdade. Jogar um papel no chão é 200 conto, tá ligado? Eita, porra. É. É mesmo? É, mano. É, tem umas multas pesadas lá. Avançou o sinal, seis mil. Seis mil? Seis mil, mano. É. Tipo, voltar pra casa assim, só que tava surtando já, sem fazer nada. Botei o tatame na sala, fazia os bagulhos. Caralho, brother. É, imagino, cara. É... Catar é muito diferente daqui, né, cara? Uhum. Outro planeta, né, meu irmão? País muçulmano. País muçulmano. Além de ser um país muçulmano, é um país que... A gente chegou lá em 2017, foram 30 faixas pretas. O projeto foi encabeçado pelo Fabrício Moreira. Ele tem uma equipe de jiu-jitsu, Vision, que antes era Catar MMA. Aí... Além de ser um país muçulmano, é um país que tava, mano, em franco crescimento. Os caras fizeram um plano de crescer o país, bizarro. Então, muito evento grande chegando, o país todo em obra. É... Muito estrangeiro, 80% da população lá expatriada vai pra trabalhar, tá ligado? É... É um choque cultural muito grande. Eles lá têm um... Porra, eles prenderam há pouco tempo. Acho que dois influencers que estavam se beijando na rua, em protesto lá, porque lá não pode, um monte de coisa, né, cara? Você nem se mulher dirige no Catar? Foi muito... É... Dirige, pô. Dirige? Dirige. É na Arábia Saudita que não dirigia há pouco tempo. Tudo que tu for ver de... de extremo, é... é mais na Arábia Saudita. É. Catar, Abu Dhabi, Dubai... É mais tranquilo, tá ligado? Entendi. Ao mesmo tempo que eles... que eles preservam e impõem a cultura deles. Tipo, mano, você tá aqui pra trabalhar, só que é assim que funciona. Sim, respeite. Tem... tem uma flexibilidade, assim. Não quando faz merda. Entendi. Mas, tipo, na Copa do Mundo. Eu trabalhei na Copa do Mundo. Que maneiro. É. O... Tinha muito jornalista querendo cavar matéria, irmão. É, né? Muito. E ele provocava uma parada pra polemizar. Muito. Até porque eles fizeram... Eles fizeram uma tenda pra prender as pessoas, mas depois soltavam todo mundo, né? Porque o... O Rabin ficou preso. Porque ele falou, pô, ele falou, tá preso, mas ele tá preso na tenda. Ele não foi pra cela nem porra nenhuma. Ou foi? Mano, não. Ele ficou na tenda. Mas ele tava muito bêbado. Era real mesmo? Tava doidão? Tava, mano. Tava. O... Você trabalhou na segurança da parada lá, porque você era das forças armadas, não é isso? Foi em 2018. 2018 começou essa parada de... Preparação. De segurança. Ah, de segurança. A gente treinou... Eu tive a oportunidade de treinar várias forças especiais do mundo lá. Reino Unido. Que irado. Os marines. Os caras vão lá pra fazer curso? Vão lá. Vão lá. Porque... Jiu-jitsu ainda é novo em vários lugares. Sim. Tipo, hoje no Catar tem muito jiu-jitsu. Só que aqui é novidade. Então, as forças policiais de lá, as outras bases de lá, a gente trabalhava no serviço nacional. National Service Academy. É como se fosse o pessoal que vai... Que faz 18 anos e tem que servir, tá ligado? Sim. Então, a gente pegava essa galera e dava três meses de treinamento pro... Pra esses soldados. Aí, depois, a gente começou a treinar os cadetes também. Pessoal que... Que ia virar oficial. É... Uma quadra, mano. Tatame gigante, assim. Vinha de 100, 100. 150, 150. Uau. É difícil dar aula pra esses caras. Porra, imagina. É... Em inglês. Não é nossa língua. Tá ligado materno. Não é a dos caras. Eita. Uma parada que os malucos não fazem ideia do que que é. É... E muitos dali são... Como é obrigatório, muitos moleques dali tem... São... Sheiks. São... Tem muito dinheiro. E tá cagando e andando pra parada. É difícil. O pessoal de Abu Dhabi também tem muito esse problema. Entendi. Dar aula pra quem não quer é difícil. É difícil. Verdade. O... Mas aí, junto disso, mano, a gente fez muito treinamento maneiro. Iraque, exército do Iraque, África quase toda. É... Treinamos muita gente. Sempre voltado pra defesa pessoal, né? Combate real. Sempre. Entendi. O... Apresentação de jiu-jitsu. Eu aprendi a fazer isso lá. É... Pergunta aqui na área. Brasil. Se tu tiver que apresentar o jiu-jitsu, como que você faz? O que que é jiu-jitsu? Interessante. É difícil, tá ligado? Como era? Era uma... Lembra do que o Rickson fazia no Pride? De kimono? Sim. Aquilo de, mano, defesa de bastão, defesa de... Exatamente aquilo. Só que com mais gente, vira um teatro, tá ligado? Sim. Apresentar as técnicas do jiu-jitsu. Ao mesmo tempo, tinha um speaker falando um pouquinho da história, o que que é jiu-jitsu, o que que a gente faz, tá ligado? Sim. Maneiro. Muito maneiro. Muito maneiro. Animal. A gente apresentou pra todas as embaixadas, mano. Todas, todas, todas. A gente fez muita apresentação. E pros caras deve ser muito diferente. O combate é onde dois caras se agarram ali e daqui a pouco tá pedindo pra parar. E tem... E tem histórico, né, mano? Falar assim, ó. Isso aqui que vocês estão vendo é... É um método eficiente onde o mais fraco ganha do mais forte. Tá ligado? Sim. Não é Hollywood. Não é... Mano, chute giratório. É uma parada que realmente funciona. Sim. Sim. E como é que foi o seu trabalho na Copa? O primeiro trabalho de segurança foi na Copa América de 2018, que eu fiz consultoria de segurança e segurança privada pros chefes do Supreme Committee of Delivery Legacy, que é a entidade responsável por levar, por entregar a Copa no Qatar. aí veio uma delegação muito grande pro Brasil e o Qatar foi convidado a jogar a Copa América. Aí, aqui no Brasil, a gente trabalhou em conjunto com alguns policiais civis, com Polícia Federal, pra fazer todo o esquema. Aprendi muito com essa galera. Aí, depois, trabalhei lá na Arab Cup, no Mundial de Clubes, onde o Flamengo foi. Fiquei um dia com o Gabigol, com a Rascaeta. A gente ia voltar pra Copa América, que ia ter logo depois, mas aí a pandemia teve que cancelar tudo, tá ligado? Sim. Aí, no Mundial, na Copa do Mundo, eu fiquei com os embaixadores da FIFA. Pessoal que é contratado pra divulgar a Copa do Mundo. Cafu Beckham, Etu, Masquerano, Yaya Torre. Eu fiquei responsável por esses caras quando eles saíam dos hotéis, tá ligado? Muito maneiro. Eu vi a Copa, tipo, eu vi a Copa pelos fundos, tá ligado? Maneiro, Guilherme. Mas muito maneiro. Muito maneiro. Você nasceu aonde, Vitor? Aqui no Rio. Caraca. Se imaginou, não sendo pelo esporte, vivenciando tudo isso? Eu nunca me vi fora do, do esporte, mano. O Fábio Gordial tem uma frase que ele fala assim, eu enxergo a vida através das lentes do jiu-jitsu. E a minha vida é assim, mano. Que irado, né, cara? Muito maneiro. Muito maneiro. São experiências que você ganha pra vivenciá-las. Exatamente. Você não pagou pra vivenciar tudo isso, você ganhou. Aí, de volta, você voltou quando a competir aqui no Brasil? 2003, voltei 2020, não, 2022. Ano passado, ano passado. E como é que eram os treinos lá? Tinha treino de qualidade como tem aqui? Como é que você fazia? No começo, foram 30 faixas pretas comigo, a gente chegou a levar... Correirado. A gente chegou a levar 100. Eu vim no Brasil em 2019 pra fazer uma seleção junto com todo o time ali que fazia a coordenação. Eu fiquei três anos como supervisor técnico. Certo. e tinha mais três supervisores e o Fabrício liderando tudo, tá ligado? Sim. Aí, a gente veio no Brasil, buscamos mais coach, o projeto expandiu e... Qual foi a pergunta? Como é que você fazia pra treinar lá? Se lá tinha a mesma qualidade de treino que aqui? Então, é, no começo, mano, muito faixa preta. O treino pegava fogo, mas depois foi dividindo, o pessoal foi indo pras outras bases, tá ligado? Ah, entendi. Aí, no finalzinho, mudou a coordenação do projeto. O Fabrício saiu, aí entrou um outro cara, um árabe do Kuwait e o sistema dele era outro. Então, ficou muito difícil pra treinar, tá ligado? Sim. Só que, hoje em dia, lá tem muito treino. Já tem, já abriu o Checkmate, abriu a Aliança, a Grice Barra, a Vision tá muito grande lá. Caralho, tudo isso no Qatar, irmão? É, mano. Pra aula de civil? É, e o Qatar é isso aqui, mano. É, então, você falou, porra, todas as equipes do Brasil, lá. Teve um ajatapê lá agora, pouco tempo atrás. Que legal, cara. Eu vi o Roger Grace falando esses dias numa entrevista que ele, quando foi pra Inglaterra, melhorou o nível dele de Jiu-Jitsu porque ele treinava com os alunos. Ele foi em faixa preta e começou a treinar tudo que ele tinha de melhor com os alunos. Treinava a partida montada, treinava pra pegar uma posição X, uma posição Y. Mas é o Roger. Você acha que isso não funciona pra todo mundo? Ah, não funciona, mano. Sério, não funciona. Vou te falar que... Treinar com caras duros é muito melhor do que treinar com... Depois que você já é um cara duro, você fazer treinos onde você vai bater 70% do tempo, é melhor ou é melhor o contrário? Porradaria 70% do tempo. Eu acho que é melhor ter a opção de ter os dois, mano. A equipe onde tem um monte de leão igual a você e ao mesmo tempo tem a galera que quando você quer ajustar a posição, você consegue só bater e ajustar a tua posição. Poucos conseguiram fazer isso aí. O pessoal falou que o Marcelinho Garcia também conseguiu treinar com os alunos e lá ser campeão mundial. São caras outliers, são caras fora da cor. É, exatamente, exatamente. Não é pra todo mundo. Não é, mano. Porque eu já vi opiniões divididas quanto a isso. Eu já vi... Alguns, inclusive, falaram pra mim, não, Alexandre, o cara tem que treinar, fazer aqueles treinos igual o Rickson fazia. Pô, preciso pegar as costas e estrangular. E fazer isso com 10 caras 10 vezes na academia até ficar cansado e continuar fazendo. E é melhor do que treinar com um leão em 7 treinos de 10 treinos. Eu já vi outros falarem, não, meu irmão, você tem que treinar com caras duros iguais a você e fazer o ajuste por fora. Eu não sei o que é melhor. Eu acho que ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Cada um faz o seu e vamos lá pra competição pra ver. Boa, boa. Não existe... Não existe a receita, né, cara? Não tem, não tem. É, então... Você vê... Eu tava com o Melk aqui há pouquíssimos dias. Hoje. E aí eu perguntei a ele assim, professor, você já fez vários caras bons lá de Manaus, mas não por coincidência todos começaram da base, do zero, contigo. Porque ele parece um cara muito metódico, muito militarizado, muito... Porra, o Mika acordava às quatro da manhã pra treinar. Puta que pariu. Pique Mike Tyson. Exato. Então você fala assim... Aí você vê que vão sobrar, meu irmão, de uma seleção de cem, três ou quatro. Aí eu falei, como é que você agora em Jundiaí tá pegando caras que chegam pra você lá já na azul, já na roxa, já na marrom? Ele falou, essa galera ainda não andou ninguém. As crianças tão andando muito bem, os pretos que vieram comigo continuam bem, a galera do meio tá no platô e eu tô tendo esse desafio. e era a resposta que eu esperava, porque é muito difícil você falar assim, aquele cara ali é o cara. Por quê? Porque ele tem quatro alunos muito fodas, ok. Mas não existe isso. Vamos supor, você é um cara foda da Aliança. Aí se um dia a gente chegar no nível do jiu-jitsu onde uma equipe, onde a AOJ compra você, não quer dizer que se você for pra lá você vai fazer todo mundo ficar foda também. Entende o que eu tô falando? Sim. Eu ainda não conheci um cara que tem a receita do jiu-jitsu. Mas aí quando ele já tem todos esses garotos que estão no nível muito alto, eu acho que isso vai ajudar... A fazer os novos garotos que foram chegando. Não vai precisar mais de tanto tempo igual ele teve que depositar nesses garotos assim. Isso foi mais ou menos o que o Dedé falou. E ao mesmo tempo tem a criançada que vai vir junto assim. O Dedé falou exato, falou assim, Alexandre, quando você tem um cara muito bom na academia, esse cara sobe a régua do treino e você começa a ter outros cascas grossas que vão fazer o seu treino em geral ficar bom. Exatamente. Como era o caso do Shaolin lá na Nova União e daqui a pouco vários caras do... A galera leve da Nova União sempre foi um exército. Muito braba. Muito braba. E ele falou que é por isso que quando você tem dois, três caras muito bons o nível da parada sobe como um todo. Pode crer. Mas eu ainda não conheço o cara que foi o cara... Não é igual no futebol. Que o técnico vai de time pra time e aquele cara faz o time mudar. Entende? E talvez nem seja possível no jiu-jitsu. Não sei se tem isso, mano. Não sei se tem isso. O Galvão pode ser, mano. Mas o pessoal vai pra lá pra... É uma pessoa só, tá ligado? A galera que... O Jonathan Grace foi pra lá, mano. Campeão. O Hulk foi pra lá, campeão. O Cainan foi pra lá, campeão. Boa. Aquela menina, Rafaela, foi pra lá, campeão. O Preguiça, que já foi rival, foi pra lá pra treinar com o cara. Então o Galvão tem o valor. Tem, mano. Eu sou fã do Galvão Bravo. Já foi lá treinar com ele? Nunca fui. Eu falo com ele em competição, tá ligado? Fã do cara. Muito. O olho brilhou aí. Eu quero ficar velho igual o Galvão, com todo o respeito do velho, tá? Maneiro. Quero ficar velho igual o Galvão, mano. Igual o Ciborgue, igual o Godoy. Tem um episódio que a gente estava em Abu Dhabi. Eu, o Patrick e o Marcinho que... Eu não sei o que aconteceu, mano. Que a gente chamou ele de coroa. Aí ele parou assim... Quem, o Galvão? É. Aí ele parou assim e falou... É. Só que... Eu vou lutar com você, com você e com você. Tá ligado? E lutou mesmo. Com o Patrick, ele lutou na final do Mundial, mano. É mesmo, mano? É. Caralho, mano. Lutou na final do Mundial, mano. O cara envelheceu bem, né? Muito. E acompanhou o jiu-jitsu, tá ligado? Eu acho isso muito... Eu acho que é o maior campeão do DCC de todos, até hoje. Em números não há o que falar. É aquela parada que eu te falei de copiar o que dá certo. Sim. Pra mim é um benchmark. É. Porque, ao mesmo tempo que tem academia maneira, tem os alunos campeões, tem... É ativo nas redes sociais, tá ligado? Muito. Tem família estruturada. Sim. Sim. É um lifestyle, cara. É o que eu... Pode escrever. É uma parada que, tipo assim, sucesso no jiu-jitsu. É. É, exatamente. Que maneiro, cara. Que maneiro, cara. Você cresce em MMA também, cara? Eu já tive muito esse sonho, mano. Cresci... Você tem todo estilo, eu vendo suas lutas antes de você vir aqui. Falei, pô, o maluco joga por cima. Bruto, forte. Eu já... Eu já lutei Muay Thai, já lutei MMA, duas lutas, tenho duas vitórias. É mesmo? É. E não pensa em... Quer viver do jiu-jitsu? Eu penso em fazer umas lutas, mano, mas não sei quando... É... Não pra... Mas pra me desafiar, tá ligado? Não pra carreira. O... Eu tava finalizando meu processo no Qatar e parece que o ONU FC vai fazer alguns eventos lá. Aí, o presidente do ONU FC foi lá. Chatre. É, Chatre. Aí, foi na Vision. Aí... Eu recebi convite pra ir, em Singapura, porque parece que a divisão de grappling que eles estão fazendo no ONU FC vai... Vai abrir de peso pesado. É... Aí, fui pra Singapura, tal. Quase assinei com eles, mas... Não assinei porque... Ele me perguntou assim, olho no olho. Você tá disposto a entrar no ONU FC e lutar grappling e se dedicar a isso? Eu falei, mano, tô. Mas eu vou lutar o Mundial da IBGEJF, meu sonho. Eu vou ser campeão mundial, mano. Aí, ele olhou pra mim assim e falou, vai lá, luta seu Mundial e... Vem falar comigo depois. Eu falei, ouço. E a divisão de peso pesado parece que não andou. Se eu não me engano, o Yudi saiu, o... O Gordon... Não sei se quebrou o contrato ou saiu da parada. Não tem peso pesado lutando grappling ainda. O Galvão tava lutando lá, né? Fez uma luta. Fez uma luta. O moleque campeão lá, peso... O One FC é sinistro, mano. É. E a... Onde eu penso em lutar, se eu pudesse escolher, tipo, tem os grandes eventos de MMA, eu lutaria no One. Porque a visão do cara me ganhou. Ele... Ele pede exclusividade pra quem luta lá? Grappling? Não, né? Não, a maioria da galera tem... Pode lutar... Qualquer lugar. Qualquer lugar, não. Alguns eventos. Porque tem o UFC Invitation agora também, né? Que vai lutar o One. É, aí eu não sei se dá. Mas o... Ele tem a mente muito aberta pra artes marciais, tá ligado? Sim. E a ideia dele é que daqui a um tempo o cinturão do One vale mais do que o título do DCC. De grappling. Ah! O cara tem uma missão, então. E ele mostrou os números, mano. O One FC é maior do que o UFC. Em número de visualização, em várias paradas. É a Ásia. Que manda na Ásia, né? A Ásia é muito grande, irmão. É. Tem mais visualização que a NBA. Certo. É, mano. Sinistro. Sinistro. Mas é canal aberto, você tá dizendo, lá na Ásia. Não sei como que... Eu acho que é... O gráfico que ele mostrou é visualização orgânica no Facebook. Caramba. Tá ligado? Bizarro. No Facebook ele é mais visto do que o UFC. Que é a NBA e que vários outros. Eu vou te mostrar o gráfico depois. Sinistro, mano. Que maneiro, cara. WWE. É muito sinistro, mano. É, mano. Ásia, irmão. Porque é China, Índia. Porra, é gente pra caralho. Nego não tem noção. É. É muita gente, cara. Que maneiro. Ele imaginava isso. E o maluco investe e vive a parada. Ele é o... Eu acho que a figura do Donald White é ele lá, só que ele é o dono. Tá ligado? Ele é o dono. É o presidente, né? É. Fala a diferença. A parada vai pro lado do que ele decidir, né? Eu curti pra caramba, mano. Eu gosto do UFC. E como é que você viu esse momento do... da sua carreira no Jiu-Jitsu? Você vai lutar o Mundial agora, né? Não. Não vai? Eu me machuquei no Brasileiro. Eu me machuquei muito, irmão. Agora? Foi mesmo? Muito, muito. Não é normal você machucar assim num campeonato de Jiu-Jitsu. O... Você ficou vice na categoria, não foi? Terceiro na categoria e vice no absoluto. O que houve? Uma semana antes, uma semana antes, não. O último treino, antes do Brasileiro, no primeiro rola que eu fui dar, eu machuquei o tríceps. Uma posição, mano. O moleque ganhou a meia guarda aqui, pum, aí abraçou. Na hora que ele abraçou, eu senti de medo que o meu tríceps... Assim, aí já parei de treinar pra protegê-lo. Cheguei no Brasileiro pra lutar, tava sem dor. Só que no Brasileiro, o absoluto é antes. O... Minha luta tava marcada pra uma e meia, adiantou pra uma e cinco. Não conseguia aquecer direito, aí fui lutar. Quando eu fui lutar, mano, o moleque veio pra sair na porrada. Foi mó briga, mano. Derruba, levanta. Aí... Quando eu entrei de single, aí consegui derrubar. Só que quando eu consegui derrubar, mano, essa mão aqui sobrou, ó. Aí ele deu aqui no tríceps. No ruim. Consegui sair, ganhei a luta. Meu tríceps começou a enchar, tá ligado? Aí, na segunda luta do absoluto, fui lutar com um lourinho, peso pesado. Eu segui esse moleque no Instagram, esqueci o nome dele. Foi mó briga. Aí, dei um double leg nele, saí do tatame, bati o joelho no chão, mano. Depois disso, o primeiro dia de campeonato, eu consegui fazer bem. Perdi a força no tríceps, então, a minha pegada forte é a direita. É a pegada que eu puxo pra entrar em queda, não consegui derrubar ninguém. Por causa disso, mano, tomei várias cabeçadas. Olha a minha cara como que tá indo. Várias cabeçadas. Minha cara ficou quente, mano. Aí, terminei o primeiro dia. Fui pra casa, comecei a sentir meu corpo quente, mano. Meio febril. Tem... Tem um aluno da academia, doutor Porrada, Antônio Assef. Me deu uns remédios, tá ligado? Aí, ele falou assim, ó, se o teu tríceps ficar preto, tu me avisa, porque pode ter rompido. Tem hemorragia, né? Pode ter rompido, mano. É. Aí, de noite, quando eu vi, já tava uma bolinha preta, tá ligado? Eu falei, nossa. Tomei um banho gelado, fui botando gelo, mano. No dia, no segundo dia, já tava horrível, tá ligado? Aí, encontrei uma fisioterapeuta amiga minha, que ela fez uma... Fez a bandagem no meu tríceps. Aí, enrolei o joelho, porque meu joelho começou a ficar preto do lado, e fui lutar, tá ligado? Mas... É... Isso não é desculpa, eu tinha... Eu achava que ia ganhar, de verdade. De verdade. Tava bem? Tava, mano. Eu sou muito confiante, tá ligado? Eu acredito no meu jiu-jitsu. Aí... Só que não deu, mano. Tipo, na última luta ali com o Vitor Hugo, eu já tava... É... Já tava na raça, mano. Tá ligado? Já tava na raça. Fiquei andando um lado pro outro pra não... Pra não deixar esfriar, tá ligado? Meu joelho voltou a... Tipo, a cor normal esses dias. Entendi. Aí você vai dar uma descansada agora? Não vai? Vou... Eu vou voltar a treinar agora, tá ligado? Mas não com a intensidade alta, pra... Tem bons objetivos no final do ano, tá ligado? Legal. Acho que eu vou lutar o The Crown da IBJJF, que é aquele GP que vale 40 mil dólares. Sim. É... Setembro. E... Pretendo lutar o World Pro também, novembro. 40 mil dólares é 200 contos. É... O World Pro vale 50. 250, pa. Porra. Absolutão, absolutão. Não sei, acho que é categoria, mano. Porra. Aí sim. Não tem mais absoluto no World Pro. Que irado, hein? Eu acredito, tem que checar. 50 pau? 50, 50. Porra, bro. É dinheiro, mano. É grande, meu irmão. Só pra lutar Jiu-Jitsu, que é o que você faz. Muito legal isso. Só pra lutar Jiu-Jitsu, não. Pra lutar Jiu-Jitsu. Não, porque hoje a galera só pensa que dá pra ganhar dinheiro saindo na porrada. Não precisa. Jiu-Jitsu tem um plano de carreira muito melhor do que o MMA, com todo o respeito ao pessoal do MMA. Sim, sim. É porque MMA é pra poucos. MMA, a sombra é muito pequena. A maioria vai torrar no sol. MMA top 10 ganha dinheiro? Top 5 ganha bastante dinheiro. Depende do top 10, cara. Se for um top 10, que já fez a carreira aí, por consequência, o MMA, o seu sucesso é inversamente proporcional à sua idade, na maioria dos casos. Quanto mais velho, mais a curva é descendente, né? E, de repente, esse cara tá em décimo hoje, mas já foi campeão. Esse cara continua ganhando grana. Continua. 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 Ó, vou te dar um exemplo. O Rafael dos Anjos falou aqui, no podcast, que ele, quando faltava três lutas pra acabar o contrato, ligou pro Dana e falou, pô, Dana, queria um aumento porque eu vou encerrar a minha carreira nessas três lutas. O Dana falou, não, eu vou te dar um aumento e vamos renovar agora pra seis lutas. Porque brasileiro, o último que me falou que queria encerrar, acabou levando o cinturão, que é o Glover. Então, como eu já conheço vocês, eu vou aumentar. Eu cheguei a entrar com o Glover algumas vezes. Antigamente, a Confederação Brasileira de Wrestling era embaixo da Academia Delfim, na Tijuca. Ah, pode crer. O Glover tava lá. Pode crer, o Raul Nimi falou isso, que ele conheceu o Glover lá na Delfim. Muito brabo, muito forte, mano. Brabo pra caralho. E gente boa demais. Todo humilde, irmão. Todo mundo fala que o cara é simples pra caralho. Então, aí, um cara desse, tá bem, cara. Você entendeu? Porque o cara consegue, mesmo hoje ele, entre os top 10, pleitear aumento, até pelo nome que tem. Pode crer. Mas, eu concordo com você que a estrada é muito árdua. Hoje, o cara que tá numa ascendente, o cara que tá construindo a carreira, vai ter que chegar nos top 5 ali pra ganhar uma grana e falar, pronto. É foda. Mano, jiu-jitsu, você é brabo. Começa a treinar, competir, fazer um trabalho bom de mídia social, aí você vai lutar. Você vai lutar, você consegue um seminário, conhece gente nova, tá ligado? Faz um rolê maneiro, volta pra casa, treina, e, mano, viaja pra caramba, não se machuca tanto. Não é normal se machucar igual eu fiz. Normal, tipo, tu acabou o campeonato, mano, tu tá zero. É verdade. Tá ligado? Sim. E cada vez, e a parada vai crescendo. Academia que você foi, gostou do seu seminário, no ano que vem você vai estar lá de novo, tá ligado? Sim. E conforme você vai se ficando mais velho, se especializando, se você quiser, tu vai embora, mano, vai dar aula lá fora, vai ter uma vida maravilhosa. Então, aqui mesmo, é fazer um trabalho bom, tá ligado? Montar a sua marca como jiu-jitsu é muito mais fácil do que como MMA. Por exemplo, se você botar a Honório BJJ, daqui a pouco, você pode ter filiais dela. Exatamente. O cara vai te pagar um royalty, você vai todo ano rodar as suas filiais todas, fazer um seminário, isso já no contrato lá, pronto, irmão, você tá fazendo dinheiro pra caramba. E vivendo bem, mano, em paz, tá ligado? Sem ninguém socar a tua cara. Verdade. É um fato, é um fato. Cara, é um fato, é legal que você tenha essa consciência, mas, eu ainda vejo poucos ligados nisso. Pra mim, os Mendes fazem uma, como é que eu vou te dizer? Os Mendes podem fazer uma assessoria de carreira como poucos. Talvez eles e o Galvão, porque eles são os caras antenados em vender a marca. O Galvão tem lá a Atos On Demand, a AJ tem a rede deles com os membros deles, e a gente pra caramba, eles estão sempre nas mídias sociais. Como é que você vê isso pro jiu-jitsu? Porque eu entendo que um cara como você, é difícil você tomar conta da sua rede social e treinar em alto nível pra tá saindo na porrada com os caras. Você hoje já tem um social media que cuida dessa parte ou ainda não? Eu tô trabalhando com isso, mano. Esse garoto aqui tá especializando nisso. Lá fora também é em dólar, é mais barato, já tem gente que faz. Por isso que ele chegou aqui perguntando se podia fazer estoque. Manda ver, mano. A gente tá se profissionalizando, só que, infelizmente, o Brasil é caro, é difícil. Só que a gente vai fazer, mano. Não tem essa. Isso aí, meu irmão. Eu concordo contigo, cara. Porque, assim, o que impede um lutador de jiu-jitsu top de ter a comunidade dele no Hotmart? Nada! Nada, mano. Nada impede. Ele divulga isso no Instagram dele e tem lá uma aula particular de 10 módulos no Hotmart só pra membros. As equipes grandes já têm isso, tá ligado? Então, pros atletas que estão nas maiores equipes, fica muito mais fácil porque já tem toda uma estrutura pronta, tá ligado? É. É. Porque, pô, meu irmão, imagina que esse cara chega na casa de 5 mil membros, tudo que ele vender, converte pra caralho. Ainda mais se for lá fora, que aí é em dólar. Aí, meu irmão. A internet, mano, vai mudar o jiu-jitsu. Vai mudar o jiu-jitsu. Já tá mudando o jiu-jitsu, né, meu irmão? Ó, o efeito Gordon Ryan, pra mim, foi a maior explosão do jiu-jitsu nos últimos anos. O que você acha? Pode crer. Olha aqui, mano. Elevou o nível. Quase que eu lutei com ele. Me fala, cara. Assim que eu cheguei em Doha, teve o GP do ACB. Eles estavam montando o evento. Aí o GP serviu pra definir o campeão do Senkimon. Aí eu ganhei o GP, aí virei o campeão do Senkimon. Aí depois começou o... Lutei mais duas vezes no ACB. Uma foi em Barcelona, outra foi no... No Cazaquistão. Aí marcaram a luta pra defesa de cinturão. Só que ele perdeu pro João Gabriel. Aí eu ia fazer defesa do... Mostra pra ele, mano. O... Ele perdeu pro João Gabriel. Aí... Chegaram a marcar a luta. Ah, que irado. Pega aí, brother. Só que não... Aí o evento acabou, mano. Infelizmente. Esse aí é o cinturão? É, pô. Pega aí, pega aí. Caralho, pesadão. Aqui, cadê? Aqui dentro tá escrito, ó. Categoria mais de 95. Que irado, brother. Por que você não botou isso aqui, rapaz? Aqui. No gear. Animal. Mas foi o quê? Foi um evento de Chaves ou...? Esse foi GP. Foi mata-mata, tá ligado? Pegando aí, Felipe? Bota aí, bota aí. Em pé ou posso... Cadê? Esse cinturão aqui é irado, mano. O campeão do de kimono é o bochecha. Ah, que maneiro, brother. Foram quantas lutas? Fiz três lutas pro GP. E ele tava? Quem? O Gordon. Não. O Gordon tava... Ele tava começando a explodir, tá ligado? E tava nos Estados Unidos. O GP foi em Doha, tá ligado? Não sei porquê. Ele não entrou no GP. Entendi. Você também treina sem kimono com frequência ou pouco? Eu gosto de treinar sem kimono, mano. Você treinou wrestling, né? É, eu gosto bastante, tá ligado? E lá na academia, segunda, quarta e sexta, é kimono, terça e quinta sem kimono. Entendi. Terça e quinta sem kimono toda semana, não tem caô? Toda semana, mano. Você vai participar do próximo ADCC? Eu lutei o de 2017, na Finlândia. Fui campeão da seletiva do Rio e fui pra Finlândia lutar. Nesse de Vegas você não lutou por quê? Eu tava lá no Catá, trabalhando pra caramba, mano. Ah, é. É difícil lá. Eu trabalhei muito lá, mano. Imagina. Muito, muito, muito. Quem é o campeão da sua categoria na ADCC hoje? Acima de 100 é o... Abaixo foi o Gordon, em cima... Quem foi que ganhou? Não lembro, mano. Nem eu. O Yuri não é acima de 100? Não, o Yuri ganhou na 8-8. O... Será que foi o Kainan? Não sei. Esse ano? Não lembro. Não lembro também. Não lembro quem foi. O que você vê no Gordon que faz dele essa aberração que tá ganhando todo mundo aí? Mano, eu acho ele inteligente, estratégico. Tem... Ele impõe o jogo dele. Tem muito isso, tá ligado? De... É... Se o pessoal respeitar, mano... Ele... O cara progrede, né? Ele é bom de jiu-jitsu. Tá fazendo o que tem que ser feito. Mas... Eu acredito que dá pra ganhar, mano. De verdade. É. O... Ele não defende bem que era. Na verdade, faz nem questão de defender muito. Exatamente, exatamente. Depende muito da regra também. Que ele puxa a regra pra ele, tá ligado? Sim. Na verdade, eu vejo ele fazer os eventos mudarem a regra. Não entendo, né? É. O João Gabriel mostrou como ganha ele. Isso em que ano? 2018? 2018 ou 19. Mudou pra caralho. Mudou, claro que mudou. Mas todo mundo mudou. Ninguém tá parado. Tá todo mundo evoluindo. Sim. O bicho papão que pegava a chave de calcanhar e nego, mano, ficava assim. Não tem mais essa. É o que aconteceu com o Birimbolo e com a chave e com a lapela, mano. Sim. Tá todo mundo treinando também. Como que você faria uma estratégia se você lutasse com o Gordon hoje? Depende do... Da regra. Regra da DCC. Atacar mais que ele, morder o coração, tá ligado? Não entrar no jogo dele. Ganhar Ricardo Arona. Tá ligado? Sim. O jogo do Arona. E pra dentro? É. É nóis, mano. Ele não cansa também não. E vambora. Boa. O que você acha que houve na luta entre ele e o Galvão ali, cara? Que ele foi tão dominante. Não sei, mano. Juro que não sei. Tipo, eu tava torcendo muito pro Galvão, mas como fã. Só que o Galvão tá, por mais brabo que ele seja, tá numa idade muito elevada. E eu acho que... O jogo do Galvão é com a regra. Jogar com a regra contra o Gordon pode não ser legal, né? E eu não sei se a cabeça do Galvão tava boa. Aquele tapa na cara lá, mano. Tipo, eu não gosto de violência, mas... Eu sairia na porrada com o Gordon Olifácio, tipo, tá ligado? Sim. Sim. Imagina. Imagina. Aí imagina o maluco, pai de família, referência a tudo, mano, engoliu aquela parada. Sim. Não sei. Faz sentido, cara. Mas também, vou te falar, não manchou em nada, irmão. Não. Galvão é modo DC6. Sim, sim. E a troca de bastão acontece. Exato. Natural. O único... Um ponto que você falou que pode fazer sentido é o fato de que pra ganhar dele tem que ir pra dentro dele. Tem, tem. Ele é um cara que progride muito bem, cara. Na verdade, ele parece que fica leve quando tá... O cara é um colosso e quando tá lutando parece que é um levinho, mano. Tu viu a luta dele com o Patrick? Gaudio? É. Não. Faltou, mano, faltou uma pena pro Patrick ganhar. É mesmo? É. É. Uma pena. Ele foi no finalzinho ali. O Patrick deu um mole mesmo, tipo... Sabe quando desliga? Tava ganhando a luta no finalzinho. O Gordon começou... Conseguiu subir ali no arm drag. Pá, e segurou ali. Aí deu uma banda nele e fez uma vantagem, mano. Jiu-jitsu é muito sinistro. O Roger perdeu, mano. O Bochecha perdeu. Ninguém é imbatível. Ninguém é imbatível. Ninguém é imbatível. O pessoal não me entende errado. Não é a parada assim. Ah, ganhar de todo mundo. Uma hora você vai perder, mano. Fala tu, porra. Ele já perdeu duas vezes pro preguiça, porra. Ele não é imbatível. É que ele tá no hype. Exatamente. E dá pra ganhar de todo mundo. Dá pra ganhar de todo mundo. Eu concordo com você. Tem que estar com um triângulozinho do jiu-jitsu ali. Sim. Em dia. Corpo, mente, espírito. E, mano, vai pra cima. Eu vi uma luta do Gordon com o Bo Nichols. É um wrestler da elite lá dos Estados Unidos. Aham. Top. Foi dura até o Gordon pegar. Mas foi muito dura. E é um cara que não é uma sumidade no grappling. Ele é muito bom wrestler. Mas, por cima, é um cara ruim de você balançar. Rui de você destabilizar. Todo wrestling. Desestabilizar. Entendeu? O cara, pô, parece um concreto por cima, sabe? Aquele quadril duro que, quando planta em cima da tua guarda ali, você não consegue fazer. Foi a luta que o maluco deu um suplê nele? Cara, eu acho que foi. Foi, foi. Ele ganhou com o triângulo. Acho que foi isso mesmo. Eu achei dura, porque eu achei que ele ia passear no Bo Nichols. O maluco é o Tony. Você pode... Tipo assim, é outra luta, mas é grappling também. É grappling também. Cara, o Gilcão falou isso assim. Eu falo, Alexandre, na real, é tudo a mesma coisa. O que é o judô, se não o wrestling, sem kimono? O que é o ADCC, se não o jiu-jitsu, sem kimono? E o que é um sambô, se não o jiu-jitsu, sem a par de baixo? Pode crer. Tudo conversa, cara. Pode crer. Ah, pô. O jiu-jitsu, não o Rio de Janeiro, inclusive. Eu acho que a parte de guarda se desenvolveu mais do que qualquer outra luta. Até pelas características de quem o difundiu, que foi o Hélio Gracie, o cara magro. Era tudo aqui, pô. Era tudo aqui, irmão. Então, ninguém vai ter o quadril que os lutadores de jiu-jitsu têm. Pode crer. Mas, quando você para para analisar, o grappling é tudo a mesma coisa, com alguns detalhes diferentes. O que foi? Você está rindo aí. A parte de finalização do jiu-jitsu, a gente, tipo... Eu sou embaixador do jiu-jitsu, mano. E pode ser parecido, mas da luta de grappling, a gente é a mais brava que tem, ponto final. É, não tem caô. Não tem caô. É parecido, mas... Jiu-jitsu é o mais eficiente de luta contra luta. Eu, quando o Ted René estava aqui treinando, ficou um tempo aqui, aí o professor Murilo Gouveia, ele é responsável pelo Niuasa do Flamengo, me convidou para ir lá para ajudar ele. Caramba, o maluco é 100%, irmão. Treina, treina... Eu até aprendi uma parada com ele, tipo assim, o maluco, campeão olímpico várias vezes, campeão mundial várias vezes, e treinando, irmão, com uma humildade assim, com um corpo leve, e a gente ia corrigir ele, o maluco parava para escutar, tá ligado? Que maneiro. Só que, ao mesmo tempo, cru de chão demais. Chão jiu-jitsu. É. Porque é diferente, né? É diferente, é diferente. Mas, mano, em pé não... Não tinha conversa. Não dá, não dá, não dá, mano. Eu tô ligado. Sinistro. É outro nível. Ele é outro nível acima dos caras que são alto nível, tá ligado? Em pé, né? E muito grande também, muito sinistro. Você troca em pé com qualquer um no jiu-jitsu hoje? Luta. É? Troca em pé? Com qualquer um no mundo, mano. Ainda mais se for, tipo, vale finalização, demorou. Vai me derrubar, mas agora é nóis. Entendi. Não é de puxar, né? Porrada em pé mesmo. Eu gosto muito. E eu treinei muito. Minha vida inteira eu treinei em pé muito, tudo bem, mano. Sim. Eu gosto muito, gosto muito. No grappling, então, no ADCC, sua estratégia vai ser botar pra baixo. Botar pra baixo. Vambora. Inclusive, eu fui, essa sexta, fui lá na Atos, conversei com o México e Casquinha, conversei com o Davi, acho que vou começar, voltar a treinar wrestling lá com eles. O moleque que é meu brother da época da seleção, o Felipe Feitosa. Todo mundo fala desse garoto. Ele faz a preparação física do Raoni, tá ligado? Isso, foi o Raoni que falou. Eu cheguei a treinar há um tempo com o Mestre Laerte, com o Raoni. Raoni é meu brother, eu sou fã demais desse moleque. Uma luta agora aí. Amém. Amém. Eu torço muito por ele, mano. Também, também. Garotão humano pra caralho. Ele fez a final do Mundial de faixa roxa com o meu irmão. É mesmo? É. Maneiro, cara. Acho que foi no último, se eu não me engano, no último Mundial de Jiu-Jitsu que teve no Brasil. Que maneiro, cara. Aí você não vai lutar o Mundial, vai partir pra aqueles eventos remunerados da IBJ. Tem doping nesses eventos aí, não? No Dick Brown, não. Só no Mundial. Só no Mundial. O que você acha disso? Mano, eu acho que ou deveriam testar todo mundo, ou então voltar igual era antes, uma federação não testada. É. Porque vai competir o ano inteiro, treinar o ano inteiro. A maioria da galera tem que dar aula, mano. Tem que... Não é todo mundo que... Vive só lutando, né? E você fazer isso sem poder fazer uma reposição hormonal, sem poder tomar um remédio bacana, sem... Você não vai aguentar o circuito todo. Não vai, mano. Não vai. Aí acaba que o pessoal fica limpo só pro Mundial e já era. Verdade. Concordo. Tem data, porra. E ao mesmo tempo, tipo... Eu já fiz um vídeo, eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho até que, mano, voltar... Reativar. É. É bom. Eu já fiz um vídeo sobre isso. O pessoal que... Ainda mais a galera nova. Nova mesmo. Que... Acha que... Mano, o anabolizante vai fazer campeão, não vai te fazer campeão. Concordo. Fala mais disso. E vai... Tem que ter muito cuidado que a partir do momento que você mexe no teu eixo... Nunca mais é o mesmo. Nunca mais, mano. Você vai virar escravo da agulha. E... O conselho que eu dou pra minha galera, pro pessoal que, mano, vem falar comigo é... Aprende a comer, aprende a treinar. Chega no seu limite natural, mano. Vê aonde teu corpo vai chegar, porque aquilo tu vai levar pra vida inteira. É. Vai ser seu. Não é emprestado, tá ligado? Sim. E... Se tu quiser fazer qualquer parada... Qualquer parada, mano, de... De... De doping. Procura um cara bom. É. Procura um médico, mano. Porque talvez você tenha que usar a vida inteira. Vai zoar tua cabeça, irmão. Vai. Tu vai tomar uma parada que vai... Te deixar mais forte. Confiante. Confiante. Vai aumentar a sua agressividade. Fato. É... Tu vai até transar melhor, tá ligado? Então... Quando tirar... Fudeu. Fudeu, mano. Fudeu. Fato. Vai zoar tua cabeça. Concordo. Gênero, número e grau. A galera não tem noção disso. Não tem. E, de novo, a galera acha. Fulano só ganhou... Você viu a galera falar isso do Mica. Ah, só é isso porque... Falei, cara, não tem nada a ver. Moleque é jiu-jitsu, cara. Moleque é jiu-jitsu pra caralho, irmão. Monstro. Não, por acaso, é um em um milhão, cara. Pode crer. Porra, quantos Arnold tem pelas esquinas aí? Vende deposteron em qualquer farmácia. Pode crer. Porra! Compre um montão, vai lá treinar com o Mel. Vira o Arnold, caralho. Acha que... Vai lá, compra um montão, vai treinar com o Mel. E faz o que o Mica faz, pô. Exato, cara. Pô, é tão... Eu acho que o cara que fala isso, ele pode até acompanhar esporte, mas ele nunca olhou pra ver bem de perto como é. Esteroide não faz milagre, cara. Jiu-jitsu está acontecendo uma parada que já tem no MMA há bom tempo. o boom do MMA aqui no Brasil foi quando o UFC veio pro Rio. Sim. Aí começou a passar em todos os bares, tá ligado? Após Belfort versus... Mano, virou futebol. Tu vê um maluco... O maluco tomando uma cerveja, barrigudinho, falando o que o atleta tem que fazer aqui. Isso é muito bom, cara. Isso aí não tem mais futuro. Isso está acontecendo no jiu-jitsu, mano. Que maneiro. Eu lido com o hater assim. Eu não respondo, mano. Eu dou minha atenção pro pessoal que está ali comigo, tá ligado? O sonho do hater é ter a sua atenção, irmão. Só que o pessoal faz pra machucar, mano. É claro. Ele quer que você responda. Pra ele falar nesse mesmo bar. Falei com ele que era pra ele fazer isso, isso, isso. Esse babaca me respondeu. Ele quer falar pros amigos, porra. Nossa, tu falou isso pro cara. Falei, porra. Isso eu acho, mano. Isso eu não curto, tá ligado? Eu não curto de verdade. Sim. O trash talk, eu acho que tem que ter... Até tiro... Mano, tem que arrumar outro nome. Tem que promover a luta. Vamos vender, mano. Meu jiu-jitsu contra o seu. Você acha que ganho? Eu acho que ganho mesmo, mano. Como que você acha que ganho? Assim ou assim, assado? Aí, tá ligado? Passou da parte disso aí, foi pro desrespeito, eu já não curto, mano. Mas isso vem dos americanos. Não tem jeito. O merengale tá fazendo isso, mano. É. Eu não curto. A escolha é dele, tá ligado? É a carreira dele, o moleque... Sim. Mano, é... Eu já tive a oportunidade de trocar ideia com ele nas viagens da vida, tá ligado? Ele é um moleque inteligente, sabe o que tá fazendo. Só que eu não curto essa parada. Ele escolheu, comprou essa briga. Exatamente. E se ele fizer um trash talk pra você? Qual é a sua reação? Não sei, mano. Mas eu não respondo ofensa, não, irmão. Maneiro. Maneiro. Eu não respondo ofensa. Senão a parada aumenta, né, cara? Sai da parte do esporte, mano. Vou te ver na rua, vou dar um soco na sua boca. É. Acabou, mano. Não tem respeito, a parada é... É. Concordo. É por aí. Meu irmão, tu lembra de Habib e Conor? Paul Habish. Eu gostava tanto do Habib, mano. Não, eu gosto. Eu gosto muito dele ainda, só que eu tenho uma mágoazinha daquela camisa dele. Ah, se sambor fosse fácil, chamaria... Exatamente, mano. Porra, a reserva que faz nossas camisas. Eu fiz uma com o Einstein no quadro, uma foto do Einstein. Eu vi, eu vi. Jiu-jitsu maior que sambor. Vendeu pra caralho, só que a reserva tirou. Bota de novo, vou comprar uma. Não dá, brother, porque lá nos Estados Unidos tá dando uma merda de direitos autorais com as fotos do Einstein. Então eles não querem arriscar. Bota outra, faz outra parada. Vou fazer outra parada, mas não pode ser. E essa do Einstein tinha ficado irada, brother. A não ser que eu pague copyright. Porra, impossível. Como é que eu vou pagar pros detentores da... A família do cara, tá maluco. Deu merda até com a Disney, cara, que usou ele em algum desenho e... Sério mesmo? Sério. Você tem que pagar. A não ser que esteja lá em Creative Commons, que é uso liberado, você tem que pagar. Mas a camisa tinha ficado irada, brother. Mas é pra sempre? É. O Einstein já tem quanto tempo que ele morreu? Então, tem a parada dessa de depois de não sei quantos anos, tem, 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 tem isso de fato. Mas eles não compram barulho. Até recorri, botaram, depois tiraram. Depois tiraram duas vezes, eu falei, chega. Mais fácil mudar. É. Entendeu? Mas essa parada dele, eu achei o Trust Talkin maneiro, cara. Porque ele não xingou ninguém. Ele provocou. E ele ia lutar, se eu não me engano, com o Tiago Tavares. Não foi isso? Que era o Tiaguinho lá de Florian. Eu não lembro. Porque ele nocauteou. Acho que foi isso. Ele não era nem o Cabib. Ele era um russo muito duro que batia em todo mundo. Um russo muito duro. Exatamente, brother. Cara, esse é o limite do Trust Talkin, o que ele fez. Eu acho maneiro. Pode ser. Porque ele vai provocar o cara que tá ali, mas é uma piada interna. Pro telespectador, os dois se respeitam. O nego não sabe nem o que que... Concorda? Que o cara do bar não sabe nem o que tá rolando? Agora. Mas me incomodava. Te incomoda porque você é da luta. Me incomodava, tipo, voltando no boom do UFC. Tipo, vai passar o UFC em tal lugar, vamos lá. Mano, os comentários. Os comentários, assim... Mano, o que que esse cara tá falando, mano? Não é possível. É, cara... Mas esse é um sintoma bom pra caralho. Porque quando todo mundo vira especialista, é que tá dando certo, brother. Tô, tô aguentando. Quer, quer? Não, tô de boa. Quando todo mundo vira especialista, é porque... Não é pra você se irritar, você fala, porra, tá rolando, tá acontecendo. E no jiu-jitsu é... É o faixa azul, mano. É o... É o cara que tem três fotos ali, tem... É, mas é. Mas tu fala assim, mano... Vai, passa, vai, vai, vai. Foca no cara que fala, valeu, campeão. Entendeu, meu irmão? Você fala, cara, tá dando certo, tá acontecendo. Todo mundo sabe agora falar dessa porra. O que eu acho... Esquisito é, tipo... Nós atletas, mano. A gente sabe ali quem é leão. A área de concentração tá cheia. Mas tem uma galera... Que a gente sabe que não dá pra prever quem vai ganhar, quem vai perder. Sim. Tá ligado? Sim. Os comentários do tipo... Fulano de tal tá em outro nível. Não sei o quê, não sei o quê, mano. É. Tá todo mundo ali. Se escorregar, vai... Mano. Vai cair. Fato. Fato. É muito rápido a parada. Sabe quando isso aconteceu, irmão? Bochecha e Roger 2. Todo mundo tirando o Roger pra... Ih, já era, meu irmão. Bochecha vai pegar. Só não pegou na outra por isso, por aquilo. Caralho, foi o contrário. Negueita porra. Eu não tava, não, mano. Tipo... Eu fui ver a luta 50-50. É. É porque você entende, porra. Ó. Eu gosto do Roger. De verdade. Admiro. É... Achou ele o gold da porra toda? Acho ele, mano... É... Depende, depende. Eu vejo jiu-jitsu muito diferente. Como assim? Me fala disso. Eu acho que ele tá no top 3 do jiu-jitsu. Me explica. Jiu-jitsu geral. Quem é? Jiu-jitsu kimono, você tá falando, ok? Não, geral. Não, mas vamos falar de kimono. Rickson Grace, Roger Grace... É... Bota mais quem aí. É... O X? Buchecha. Concordo. Agora... Tipo... Volta. Rickson, Roger e Royce. Ah, tá bom. Jiu-jitsu. Representantes. É. É, a Royce fez o diabo lá no UFC. É, mano. Sim. O... Eu sei que teve muita história pra trás, mas tô falando, tipo, o que eu... Sim, o que a gente pôde documentar, presenciar. É, agora jiu-jitsu esportivo. Roger, Buchecha, Malfacine. Malfacine é 10 vezes campeão do peso galho, irmão. Sinistro. O... Enfim, tem mais maior galera que eu curto. Só que o... Eu gosto muito do Buchecha do jeito que ele é campeão, mano. Avasalador. Não, não. Ele foi um bom campeão. Um bom representante, tá ligado? É um moleque gente boa, todo mundo gosta. Soquei. Tá ligado? Nunca falou mal de ninguém. Foi lá e saiu na porrada e... Sim. E, mano... Eu gosto do Buchecha. Sim. Maneiro. Ele é o Caio do jiu-jitsu. Quem é o Caio? O Caio do Flamengo. Pode crer. Maneiro. É, então. Aí eu fui torcendo, tipo, não... Tipo assim, querendo que o Buchecha ganhe, mas sabendo... Sabendo que, tipo, o Roger ganhando ia fortalecer o legado do Gracie, que eu acho irado também, mano. É... E fui assistir a luta assim, ó. Tipo... Fã vendo a luta dos sonhos. Exatamente, mano. A minha parada com o Roger, irmão, é que eu acho ele diferente de todos os demais lutadores de jiu-jitsu. Porque assim, ó. Ó, Buchecha. Pô, um cara grande, forte. Um jiu-jitsu... Um jiu-jitsu bruto, além de técnico. Sabe do que eu tô falando? Uhum. Você vai lutar com o Buchecha e você fala, meu irmão... Eu lutei com ele. Então. Se você parar pra respirar, vai te atropelar com força. Concorda? É... Você tinha... Vamos lá nas antigas. Você tinha... O Saulo, que viveu uma época de ouro. Outro cara avassalador, bruto. Aí você veio o Margarida. O Roger é diferente de todos esses caras. O Roger não era um cara bruto, avassalador, tanque de guerra. Meu irmão, o Roger tinha um jiu-jitsu que ele virava uma porra de um edredom e cobria todo mundo. O apelido dele é cobertor, né? Você falava que porra é essa, brother. Você nunca viu o Roger dar um bote numa posição? Escalou e pá, pegou. Não. Ele construía o jiu-jitsu dele. O cara fez uma competição onde ele lutou com 11 e finalizou 10 na mesma posição. Pode crer. Pra mim, isso é muito esquisito, cara. O Demente não foi finalizado e saiu comemorando. Porra! Você tá falando do alto nível comemorado. Fala porra, não bati. Eu quero ter oportunidade um dia de treinar com o Roger. Não sei nem como que vai fazer. Como que faz quando treina com o Roger? Tô falando sério. Sei lá. Como assim? Tipo assim, tu vai treinar com o Roger. Eu sou jiu-jitsu até o osso, mano. Tipo, o que os caras fizeram na família Grace, meu pai fez em nossa família. Ele treina, meu irmão treina, minha irmã faixa preta, eu sou faixa preta, meu filho treina, meu filho pequeno treina. Eu vou passar aí na porrada. Tá ligado? Mano, porque ele amassa todo mundo. Tem uns vídeos dele treinando com preguiça, tá ligado? Aí fala tipo, mano, eu quero botar a mão no cão do cara treinar com ele. Mas aí, como que faz? Treina pra sair na porrada mesmo? Eu acho que ele vai no teu ritmo, brother. Mas aí, se for no ritmo dele, mano, tu vai tomar a amassada da vida. É isso. Entendeu o que eu tô falando, Honório? É um jiu-jitsu diferente. Se você olhar assim, se alguém tentar imitar, não vai dar certo. Porque ele não é um cara do vigor físico, pelo menos quando você tá olhando. Ele é o cara do jiu-jitsu. Parece que o tamanho dele pro jiu-jitsu dele... Mas nunca foi, nunca foi. Sempre foi atlético, mano. Sempre foi atlético. Esquece. E muito grande também. E isso, o que eu digo é que o jiu-jitsu dele não é explosivo. Deve ter uma força natural muito sinistra. Deve ter uma força sinistra. Uma força contínua, sabe? Até ele fazendo o guarda, eu achava esquisito. Uma guarda meio fechada, meio aberta. Mas muito grande. Ele é muito grande. E as palmas de tesoura, você falava... Ele é maior que o bochecha, mano. Então. Caralho, caralho, as palmas de tesoura. Caralho, o cara tá montando. Tu já viu essa luta deles dois? Vi, porra. A primeira, que o bochecha pega o braço dele, parecia que ia levar pra casa. E a segunda. A segunda foi uma pegada, mano. Uma pegada mudou a luta. Muito sinistra. Então, ele mudou a ponto do bochecha. Não sei se naquela hora ali ele pensava se ele tentava se desvencilhar da perna do Roger ou se ele defendia a finalização. Por um minuto, você viu o bochecha indeciso. Faz sentido? Aí você fala, pro cara, do nível do bochecha ficar indeciso, é porque o jiu-jitsu é uma parada mágica. Mas eu acho que o bochecha tem isso de improvisação. É. O Roger é mais método ali. Método. Pá, pá, sequência, sequência. O bochecha, ele pensa, faz, muda do nada, tá ligado? Sim. Entendi. Faz sentido. Mas, assim, eu acho que durante muito tempo o Roger vai ser o GOAT da parada e vai ser ruim de você achar um cara no kimono que faça o que ele fez, irmão. E eu acho que nunca vai deixar de ser, mano. É, né? É, vai ser o Michael Jordan da parada, mesmo que aparecerem outros, tá ligado? É, vai pular a marca dele. O bochecha foi mais campeão que ele. E o bochecha é bochecha e o Roger é o Roger, tá ligado? É isso. Falou tudo. Porra, falou tudo. Então, mas com relação à expansão que o jiu-jitsu tá vivendo hoje e você vê a galera opinando, falando e o haterismo chegando, é tudo parte do negócio. Aí a gente tava falando do Khabib. O Khabib, cara, ele fez esse hater com o jiu-jitsu e tal. Ele é um cara confiante. Muito. Sambor, muito confiante. Só que o Conor chegou num nível de trust talk que ele não suportou. Porra, o muçulmano tem a religião como mais importante do que a própria vida. É, mas foi o bagulho do desrespeito. Então, aí o Conor falou, cara, e a sua esposa que casou com você com aquela cara coberta parecendo uma cabra branca? O cara, eu falei, meu irmão, falou das alianças que o Khabib tem lá com alguns oligarcas russos, falando que o Khabib era envolvido com terrorismo e blá, blá, blá. O cara, ele pegou pesado, meu irmão, a ponto de acontecer o que aconteceu na luta, do cara pular a porra do ringue e sair na porrada com a equipe do cara inteiro. Você vê que a galera do lado de fora acha, isso é tudo armado. Não é, cara. Não é, não é. O trust talk que tira o cara do sério, porque é humano, igual a mim, igual a você, igual a eles dois. Você fala, caralho, irmão. Eu lembro que aquele vacilão lá da American Top Team, que já lutou com o Camaro duas vezes, Covington, falou do pai do Camaro, que o Camaro tem o maior respeito pelo pai, porque o pai dele já foi presidiário, cumpriu pena, hoje é um cara livre e tal. E ele jogando isso na cara do cara, durante todas as entrevistas que dava, eu falei, meu irmão. Isso aí eu não acho maneiro. Isso é muito bizarro. Você fala, caralho, tem que haver um limite. Tem que ter, mano. Só que o americano não liga pra isso. Não liga. É porque lá a primeira emenda, que é a liberdade de expressão irrestrita, faz com que isso seja parte da cultura, sabe? Lá você pode falar o que você quiser, o que você quiser mesmo, a respeito do outro. Mas não dá nem pra, mano, correr atrás, tipo, isso é ofensivo, mano. Foda-se. Lá você pode falar o que você quiser do outro. Isso aí eu não acho maneiro, mano. Preconceito que a gente aqui fala, caralho, bizarro e é bizarro. Pô, lá você pode. Falar assim, ó. Aqui, ó. Pode. Foda-se. Tô ligado. Porra. E aí isso acaba chegando no esporte. Só que a arte marcial é o contrário de tudo isso, né? No dojo é o lugar onde você... MMA é esporte. MMA é esporte. Não tem mais arte marcial. Não é. Aquilo é show, mano. E como muita gente da luta no Brasil vem da arte marcial, cumprimenta o dojo, cumprimenta o sensei, cultura nipônica. Bate de frente com isso e fala, meu irmão, que porra é essa? Mano, no ONU tem muito de arte marcial, tá ligado? Ah, claro. O maluco preza por isso, tá ligado? É uma parada que brilhou meus olhos também. Lembra que o Pride a galera ficava em silêncio vendo os caras lutar, irmão? Aí pegava uma porrada de jeito... Você ouvia... O Pride era muito maneiro. Irado! Ligo o Fight Face e vejo aquela porra dele. Eu cresci vendo o Pride, vendo o K1. Se você já ouviu Wanderlei e Crocopio, a segunda, falei, Deus me livre. Wanderlei era muito brabo. Brabo. Muito, muito. Pô, mano, essa luta, o Krocopio mastigou ele e cuspiu assim na lixinha. Mas era muito mais pesado também. Muito maior? Tinha muito mais arma. Muito maior. E tava mais cascudo, não foi como na primeira vez. Foi feio. Falei, caralho, meu irmão. É que o Wanderlei não ligava, foda-se. Nocaute pra ele era café com canela. Canela, literalmente. Pá! Falei, caralho. Caraca, saindo na porrada, aquele bagulho assim... Tiro de meta, irmão. Eu era muito fã do Wanderlei. O cara mais brabo que... Na época que eu acompanhava direitinho, o Fedor, mano. O Fedor era muito brabo. Sinistro. Muito brabo, mano. Sinistro. Muito. Meu irmão gordinho era enjoado, né, cara? Sinistro. Meu pai via muita luta, tá ligado? Meu jogo de jiu-jitsu é baseado no... Paulo Filho. Meu pai é fã. Porra! Aí sim, meu irmão. E por incrível que pareça, mano, eu nunca encontrei Paulo Filho. Nunca? Eu já encontrei vários caras que treinavam, que treinaram com ele. O pessoal que era aluno dele, que criava pitbull junto com ele. Que falava assim, mano, a gente tem que marcar esse encontro. Eu nunca encontrei ele, mano. Você nunca encontrou o Paulão? Nunca. Porra, vamos marcar um podcast, eu não sei ele. Vamos, vamos. Sério mesmo? Sério. Porra, brother. Meu jogo, mano, é baseado no... Eu treinei muita baiana, muita baiana, muita passagem de guarda, com o meu pai gritando na minha orelha, assim, vamos, vamos, tem que fazer, o Paulão fez e deu certo, eu não sei o quê. Paulo era sinistro. Muito, mano, muito. Eu sou muito fã do Paulão, mano. Eu também, eu também. Cara, aí de novo, a geração celular, que começou a ver o UFC ontem, recebi o Paulo aqui, os caras, quem é esse cara aí? Quem é esse gordinho aí? Tá falando o quê? Lutou aonde? Eu falava, meu Deus. O cara no Pride, na minha opinião, foi o melhor médio. Não é... Até 8'4". Mano, tem que respeitar a história. Você tá doido, rapaz? Eu falo pros mais novos assim, tipo, vai lutar, mano, não respeita, mas não respeita a ponto de vai pra cima e ganha. Isso aí. Quer que respeitar, vai lá e humilha o cara na porrada. Só que ganhar do cara não vai fazer você ser o cara. A história do cara tem que ser respeitada. Perfeito. Se tu não fizer isso, mano, tu tá indo contra o que você escolheu pra vida. Uma hora você vai parar, irmão. Uma hora vai virar tudo, tá ligado? E... O cara não respeita o Paulão, mano. É só perguntar pros da antiga. Tá doido, rapaz. Pergunta pros da antiga. Mano, quem é esse cara aí? É. Eu conheço uma galera que olhava pra chave no pesado e falava, puta que pariu, Paulão? Uma galera! O Rodolfo foi treinar com ele uma vez, eu perguntei, ei, mano, como que é? Ele falou, mano, tem um quadril de pedra. É, maneiro. É um cara bravo. E o Rodolfo, mano, é muito sinistro. Obrigado. Muito sinistro. De que modo, o cara mais sinistro que eu já treinei, mano? É, mesmo. É. Diferente. Diferente e diferente, mano. Em que? Fala aí. Em pressão dele, ajuste, o jeito que o... Eu acredito que passagem de meia-guarda, o compro na cara, não tenha ninguém no mundo que faz igual a ele, mano. Passagem de meia-guarda? Com ombro na cara. Ah, tá. Tô ligado. Mano, eu já vi ele fazer o Léo Nogueira bater, mano. No Mundial. Na passagem? É, foi ali com ombro na cara, foi ganhando, foi ganhando. Ganhou meio um catagatã, mas assim, o maluco bateu, mano. Caralho. É sinistro, irmão. Sinistro. Sinistro de verdade. Rodolfo é muito sinistro. Dois caras que... O Flávio Canto que eu escutei, o Rodolfo eu vi, que mais treinou, tá ligado? Flávio Canto. Flávio Canto. Todo mundo fala que ele treinava muito. E o Rodolfo eu vi, o Rodolfo treinava muito. O que você acha para o Rodolfo, falta para o Rodolfo emplacar no MMA? Acho que tempo e... Pegar alguém muito bom para treinar ele, mano, para fazer meio que o que o Demian fazia, tá ligado? Porra. O Rodolfo é bom de queda, irmão. Bom de queda. Pressão muito sinistra. Se ele chegar perto das tuas costas assim, ele não perde. Ele não perde costas. Meu sonho era ver o Paulão num camp do Rodolfo Vieira. Pode ser. Porra. Paulão, vê o segundo podcast dele aqui. Seminário, irmão. Só que jiu-jitsu é MMA diferente. Meu pai é do Karatê. Inclusive, meu pai lutou várias vezes com o Vinícius Antônio. É mesmo, mano? É. Que maneiro, cara. No Karatê. Meu pai é atleta de Karatê, mano. Irado. Infelizmente, não conseguiu seguir o sonho, porque meu pai sempre foi muito duro. Karatê e jiu-jitsu? Meu pai começou o jiu-jitsu com 30 anos de idade. Sempre foi do Karatê. Sempre foi do Karatê, tá ligado? Tô ligado. Faixa preta de Karatê tradicional e de Shotokan. Família porradaria mesmo. É, mano. Vacilou, voadora na cara. Valeu, barra! Por isso que a gente, mano... Eu cresci sendo atleta, mano. Meu pai até fez umas loucuras comigo que... Tipo, eu lutava mal o campeonato. Tomava ponto. Chegava pertinho de casa, ele parava o carro e botava o pai correndo. É, mano. A gente tinha uma tabuazinha assim, com os pregos, que ele botava, tipo, pra fazer flexão aí, Sustenta, vamos. Sustenta, sustenta, vamos. Você quer com a mão no prego? Não, pô. Pra eu não abaixar mesmo. Ah, entendi, entendi. Tipo, na posição de flexão, assim. Ficar em prancha ali, mais ou menos. Passagem de guarda eu fiz muito, mano. E ia pra academia todo dia. Meu pai é sinistro. Eu puxo o treino todo dia, todo dia. Baneiro, cara. Mas todo dia, todo dia, irmão. Ele acompanha ainda o circuito de Jiu-Jitsu, tudo. Ele lutou brasileiro. Eita, porra. Master quanto? Master 6. Que irado, mano. Eu voltei por catar muito por causa do meu pai, tá ligado? Eu tava lá ganhando um dinheirinho. Fiz minha... Mano, ganhei a estabilidade financeira lá. De falar assim, ó, agora eu sou o homem da casa. Meu filho tá estudando numa escola boa. Minha mulher tá feliz, tá ligado? Isso aí. Você é casado, né? Eu sou, mano. Irado. Eu sou casado e tenho dois filhos. Um de oito e um de três. Parabéns. Um de nove. Um de três. Posso. Aí, vim de férias um dia. Já não tava muito feliz de... Eu vi o cenário do Jiu-Jitsu acontecendo, tá ligado? E chegou uma hora que ficou muito difícil sair pra competir. Aí, cheguei no Brasil de férias. Sabia que meu pai tava doente. Mas não sabia que era sério. Achei que era uma parada no coração, que ia ser uma válvula que ele ia trocar e ia seguir a vida. Quando eu cheguei no Brasil, irmão, meu pai tava internado no São Lucas. Caramba. Aí, eu fui lá ver meu pai e tal. Meu pai inchadão, mano. Aí, perguntei pra minha mãe. Ninguém sabia o que ele tinha. Fizeram a junta médica pra descobrir o que ele tinha. Aí, eu pedi pra falar com o médico, né, mano? Falei, mano, minhas férias vão acabar e eu quero saber pelo menos o que meu pai tem, tá ligado? Pra eu voltar com a cabeça fresca. Aí, com muito custo, consegui falar com o médico-chefe lá do São Lucas, doutor Túlio. Sinistro, mano. Cuida dos rins. Aí, ele veio falar comigo, mano. Falou assim, ó. A gente não sabe ao certo o que teu pai tem, mas ele tá com falência múltipla dos órgãos. Caraca. Coração, fígado e rim, mano. Se você tá de férias, ou você alonga suas férias, ou então não volta. Porque pode ser a última vez que você vê seu pai. Porra. E a gente não sabe como vai resolver. E isso, meu pai fazendo hemodiálise. Enxadão, irmão. Caralho. Aí, meu pai é um milagre, irmão. De verdade. Aí, nisso, ele começou a piorar pra caramba. A hemodiálise não fazia tanto efeito assim. Todo dia, mano. Eu ficava um tempo lá com ele no hospital de visita, de acompanhante. Mano, todo dia tinha que tirar sangue. Todo dia era furado, tá ligado? Várias vezes do dia. Pô, o cara tava fazendo diálise, né, irmão? Tava fazendo paracentese, irmão. Caralho. É uma parada que tem que tirar o líquido do corpo puro aqui, porque eu não tava mais sinistro. Irmão. Bizarro. Aí, comecei a me organizar com o meu irmão. Meu irmão, seis anos mais velho que eu. Faixa preta. Hoje em dia, policial. Meu irmão, muito brabo, mano. Bom de porrada, bom de jiu-jitsu, bom de tudo. Baneiro. Juntei minha mãe e comecei a projetar a vida sem meu pai. O que a gente ia fazer, como que ia organizar os negócios. Foi a época mais sinistra da minha vida. Minha mãe, muito religiosa, sempre falou assim, eu não quero falar disso. Organiza você e seu irmão. Eu tenho fé que teu pai vai sair dessa. Domingo de Páscoa, irmão. Organizando as paradas, eu, minha mãe, eu, minha mãe e minha esposa. Aí, eu abro o telefone assim, ó. Seis chamadas perdidas e um áudio de um minuto e tal. Do médico. Eu já gelei, tá ligado? Fudeu. Falei, nossa, mano, perdi meu pai. Aí, o áudio do doutor Túlio. Ó, a gente conseguiu um doador aqui. E vamos fazer o teste para ver se é compatível. Mas vai acontecer agora, porque não pode esperar, não sei o que e tal. Aí, eu liguei para o médico e falei, vai acontecer agora? Vai, a gente está fazendo o teste, não sei o que e tal. Já avisaram meu pai? Ele falou, não. Não avisamos teu pai ainda não. Eu falei, eu vou ligar para ele avisar. Posso? Pode. Essa foi uma parada muito maneira, mano. Porque é outra parte da luta, tá ligado? Quando você pega o que aprendeu na arte marcial e leva para a vida. Liguei para o meu pai e falei, oi pai, tudo bem? Feliz Páscoa. Você está bem? Aí, ele inchadão, é, estou bem, estou bem. Reclamou da comida do hospital. Aí, eu falei, pai, olha só. Acharam doador para você, é hoje. A chance, mano, estava menos de 50. Porque, conforme vai aumentando os órgãos, vai diminuindo. Tem rejeição, tem várias paradas. Só foi feita sete cirurgias, igual do meu pai, no mundo. Caramba. Só no Fantástico, no Jornal Nacional. Seu pai? É. É. É uma doideira. Teve videochamada com os médicos dos Estados Unidos, tá ligado? Aí, eu falei, pai, é hoje que vai acontecer a parada. É, só que você tem que querer voltar, pai. Tem que estar indo para brigar. Daqui a pouco vai entrar um monte de gente aí. Não é para ficar assustado. É para ir, mano, para brigar. Tem que voltar. Estou até arrepiado, mano. Tá mesmo? É. Tem que voltar, pai. Estou aqui te esperando. E meu pai é muito brabo, mano. Muito. Muito. Ele falou, não, pode esperar. É. Vou ali e já volto. Daqui a pouco eu ligo para vocês. Que foda. Aí, doador de 18 anos, mano. Está com os órgãos melhor que o meu. Caralho. Aí, fez a cirurgia. Me empresta aqui, Renan. O médico me mandou a foto do coração do meu pai. Falando, aí, a gente acabou de tirar o coração do seu pai. Caralho. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, tá ligado? Porque ele fez isso e sumiu. Deixa eu botar aqui o doutor Túlio também. Doutor Túlio, muito brabo, mano. Tem que... O maluco deu toda a assistência. Caralho, é o coração mesmo. Sinistro, mano. Por que ele te mostrou? Para falar que a gente estava fazendo a cirurgia. Caralho. A gente acabou de tirar o coração do teu pai. Aí, eu não lembro quanto tempo foi de cirurgia, mano. Caralho. É, sinistro. Mas foi bastante tempo, tá ligado? Pô, imagina, irmão. Se é um procedimento raro, pô, imagina, brother. Não pode haver um erro. E... Foi um período muito difícil, mano. Depois disso, eu falei, tipo... O que eu estou fazendo na minha vida? Qual é o meu... Falando no microfone. Qual é o meu gol, brother? Estou aqui ganhando um dinheiro, mas... É isso que eu estou... Eu aprendi muito no Catar, mano. Tive contato com gente muito importante. Conheci bilionários, mano. Sheiks. Dei aula para príncipe, para chefe de Estado. Dinheiro para eles não é o fim. Já era. Já tem dinheiro. E recebi um reconhecimento, mano, que a gente escuta que o jiu-jitsu tem. Sim. Mas não vive no dia-a-dia. Que é, tipo... Chefe de Estado, parar para te escutar. Você está ensinando uma parada para ele, tá ligado? Sim. E... Forças especiais, mano. Tipo... Não importa. O maluco tem 300 armas. Fechou o quartinho aqui, mano. Se a gente está aí na porrada, eu vou te matar. Então, os malucos... Para e escuta. Príncipe, tá ligado? Mas o que você aprendeu, que você falou no Catar? Que você... De vida mesmo, aprendi muita coisa. Como lidar com as pessoas. Como que me portar em outros ambientes, tá ligado? Legal. Porque lá... Mano, você dá aula em palácio, você dá... Tá ligado? Você lidar com um exército de vários países. Sim. E... Só que o que eu amo fazer é competir, irmão. O que eu amo fazer é viajar o mundo. Aquela decisão que eu tive lá com 16. Aí eu conversei com a minha esposa, falei, Bárbara, vamos voltar. Vamos voltar, não é aqui que eu quero ficar. Seu filho mais velho foi com vocês, né? Foi. Foi alfabetizado em inglês, mano. Que maneiro, brother. Puta ganho. O segundo... O Gabs nasceu lá. Tem dupla cidadania, então? Não. Lá ele não dá. Ele é natural de Zecrete Nacional do Brasil. Ah, que interessante. Depois dessa cirurgia do meu pai, mano, recebi a notícia do Tutuli depois, que deu tudo certo, que pá... Aí meu pai já recuperou muito bem, voltei pro Catar, e comecei meu processo de voltar pra cá. Eu ainda tô nesse processo. Pode ver que o meu primeiro campeonato foi agora, mano. Sim. Tô voltando, tô reestruturando o meu sistema de treino. Sim, sim. Quem é o seu preparador físico hoje? Eu tenho dois treinadores, mano, que me treinaram a vida inteira. O Leandro Moura e o Sem. Entendi. Parte física, né? Parte física. Legal. Eu tenho vários mentores. Eu treino há muito tempo. Meu irmão, tá ligado? Tô ligado. Então, a parada senseia, quem mostra o caminho. Eu tenho vários senseis, tá ligado? Várias pessoas que eu posso me aconselhar que meu pai, o Júlio, o próprio Gáudio, tá ligado? Sim. O Patrick é um cara gente boa, né, meu irmão? Muito sinistro, irmão. Gente fina pra caralho. Que moleque... Como é que eu vou dizer? Ele é faixa preta mesmo, tá ligado? Ele, mano... É um moleque brabo, que você olha e fala assim, pô, ele é brabo na hora que tem que ser, que é na luta. Do lado de fora, o Patrick... Gente boa demais. Irmão, moleque do bem, brother. Você fala, porra, por que não são todos os caras assim? Pode crer. Tá ligado? Porque tem uma galera do jiu-jitsu que ainda acha que ser brabo é mó onda. Não, irmão. É onda no tatame, na competição. Aqui fora, o cara tem que ter condição de fazer isso aí, trocar uma ideia, como você tá fazendo, como ele fez. Isso é... O Patrick é muito meu amigo, irmão. Muito. A gente se conhece desde criança. Inclusive, a gente já lutou. Primeira vez foi com 4 anos, 4 anos, 5 anos de idade. Que maneiro. Porque o meu pai e o pai dele... O pai dele é faixa preta. Tô ligado. Brabo demais. Ele falou. Me ensinou muito jiu-jitsu também. Que maneiro. Era da mesma equipe. Aí eu ganhava os campeonatinhos aqui, ele ganhava os campeonatinhos ali. Falou, mano, vamos casar na luta das crianças. A gente foi lutar a primeira vez. É... Muito legal. Olha, tipo, pra criança. Eu lembro até hoje. A gente começou a lutar, pá, fez a pegada. Eu lembro do pai dele, assim, ó. Um. Dois. Moleque, no três. Eu tomei um C8. Mas foi tão sinistro que eu mordi a língua. Eu comecei a chorar, o Patrick começou a chorar e acabou a luta. Muito bom, né, cara? Aí, depois a gente ainda lutou de novo no campeonato do Casquinha, tá ligado? Mas a gente era maior, a porrada comeu. Aí, depois desse campeonato, a gente virou muito amigo, mano. A gente parou de lutar. Depois a gente lutou outras vezes, mas foi fechamento de campeonato, tá ligado? A gente era muito, broder. Maneiro, cara. Maneiro demais, broder. Maneiro demais. É... O... Esse... Essa parada do Catar, mano, me fez amadurecer muito e rever minha vida. Meus objetivos. É... Voltar, mano, pra onde eu amo, pras pessoas que eu amo, pra... Pra vida que eu quero ter, tá ligado? Sim. Sim. Você tem de lutar até quantos anos, ô, Vitor? Hoje em dia, eu não penso em me aposentar, não, irmão. Vai pra cima, né? Até quando o corpo deixar. É... Olha o ciborguei com 40. É... Bruto, hein? Jiu-jitsu não tem derrota. É... Não é igual o MMA. Verdade. Jiu-jitsu é... Você vai lutar o brasileiro. Você perdeu o brasileiro. No outro ano, você vai lá, você vai lutar, você perdeu. No outro, você vai lá, ganhou. Você é campeão brasileiro. É isso aí. Ponto final, mano. Ponto final. É porque o... O MMA é mais show do que esporte, né? O MMA, o cara luta com medo de ficar desempregado. Isso é foda. Isso é foda. Aí, e tu acredita que a maioria não tem acompanhamento psicológico? Então, é impossível. Pra mim, é impossível um cara performar sem acompanhamento psicológico no MMA. É impossível. Pensa comigo, irmão. Os moleques fazem o impossível, mano, que a maioria não tem. Tem lutado. Então, é isso que é muito foda. Porque se o brasileiro tiver os recursos que o estadunidense tem, ele é imbatível. Não tem como. Entendeu? É imbatível. Ó, uma parada que eu acho. O jiu-jitsu vai dar uma caída pro lado dos caras. Muito por causa da cultura do país, mano. E da economia. Mas... É, porque o moleque, desde sempre, tem educação de qualidade, alimentação de qualidade. Então, quando começa a ficar adulto que vai fazer dinheiro, já sabe falar sobre dinheiro, já sabe cuidar do dinheiro. Os moleques, Brasil, mano, a gente tem que ensinar até como se veste, como se fala, como é. É isso. Falo tudo. É diferente, tá ligado? É diferente. Falo tudo. E isso dá uma parada, porque quando você vai falar todo mundo aqui, todo mundo aqui já sabe o que é dinheiro, como que lida com dinheiro, como faz dinheiro, como cuida do seu endomarketing, tá ligado? Perfeito. O assunto é outro. O assunto é outro. Cara, eu tenho uma... Porra, eu trabalhei em banco. Então, eu sempre pergunto à pessoa, cara, o que você sabe fazer com dinheiro além de gastar? Não precisa me responder. Responda pra você. Porque se você não souber o que fazer com dinheiro além de gastar, fodeu. Não ganhe dinheiro antes de saber o que fazer além de gastar. Não ganhe. Pode crer. Sacou? Porque você pode estar numa mesa, irmão, a gente pegar o dinheiro e distribuir igual. Os que não souberem o que fazer além de gastar, esse dinheiro vai pra mão do que sabe o que tem que ser feito. O Ronaldo. Fenômeno. Sim. Eu vi um vídeo dele esses dias, ele falando que tem um estudo que... Acho que acima de 95% dos atletas de futebol americano e de NFL e NBA. Sim. Depois de cinco anos que passa a carreira, os caras estão duros. Caralho. Se aposentou, passou cinco anos. Duro. É isso. Não sabe o que fazer a não ser gastar. Falar de jiu-jitsu, a gente foi pro Qatar. São vários coaches. Vários. É... Tem muita gente dura, mano. Eu acredito, brother. Porra, agora trabalhando com isso eu vejo de perto a galera falar. Porra, meu irmão. Tô lá há dez anos, mas se eu não lutar, fodeu. A Jéssica falou isso aqui. Claro, pra todo mundo. O que eu tô falando é de conhecimento público. Não tô falando nada que foi em off, porque a ética não permite. Mas quando ela falou, eu me espantei. Porque se você tá nas cabeças da sua categoria e já tá há mais de dez anos no evento, caralho, irmão. Sabe? Tem outra parada. Quem não junta dinheiro quando ganha pouco não vai juntar quando ganha muito. É. Eu concordo com você. Cara, a educação financeira é um ponto tão importante, cara. Só que no Brasil a galera ainda não se atentou pra isso. É muito importante, cara. É tão importante quanto você ganhar. Aí você ouve a galera falando assim, pra que educação financeira se somos um país miserável? Pra deixar de ser. Esse é um dos pontos. Exatamente, mano. Você entendeu? Esse é um dos pontos. Eu tenho total consciência, cara. Eu venho de uma origem muito humilde. Eu tenho total consciência de que a maioria da nossa população sobrevive. Eu tenho consciência disso. mês a mês. Mês a mês. O cara tá fazendo a conta pra chegar vivo no final do mês. Porém, muita gente quebra esse ciclo. Sei lá quantas gerações de uma família, daqui a pouco vem um que é o primeiro a se formar, que é o primeiro a chegar. Esse cara tem que entender de educação financeira. Que não se ensina nas escolas, não se ensina na faculdade. Tem que buscar. O cara se forma sem saber começar o negócio. Pode crer. Eu conheço gente que se formou em administração, não sabe o que é um contrato social. você fala se mata porque fodeu. Você entendeu? Fodeu. Ah, não, mas eu não sei abrir uma empresa. Fodeu, irmão. Você não sabe nem por onde começar. Pode crer. Você já sai pensando em fazer um concurso, você já sai pensando em ser empregado de alguém. Vai lá, meu irmão, não vai ter trabalho pra todo mundo. Inteligência artificial tá vindo aí, o chat GPT vai destruir. O chat GPT é o primeiro chat de inteligência artificial. Ele criou a disrupção, na minha opinião, ele vai ser igual aquela porra, o primeiro a começar os stories. Qual o nome daquele? Snapchat. Ele vai ser o Snapchat. Snapchat não é o melhor reprodutor de vídeos rápidos, é o story, o mais assistido. Você lembra que o Instagram quis comprar o Snapchat? Snapchat se recusou. Ele falou, então se recusou, vou fazer o melhor que você. Fudeu, os stories viraram. Pode crer. Ele é só o Snapchat da inteligência artificial. O que tá por vir aí vai ser muito maior. Então, irmão, a gente vai ver pessoas que até então emprestavam seu intelecto pra algo que não vai... Não vou mais precisar de você. Eu vou usar essa inteligência artificial. Saca? Pode crer. A gente vai aprender a lidar com isso de uma maneira que eu não vou precisar. Pô, cara, tem uma que tá sendo desenvolvida em Nova York que faz vídeos, irmão, a nível de cinema. Não pede pra fazer a porra do vídeo. A inteligência te dá o vídeo. Você fala, calado. Pode crer. Fala, Felipão. Vou precisar de Felipão e mais um. A porra da inteligência artificial edita o teu vídeo. Caralho, não vamos longe não, irmão. A gente não faria um podcast assim há 15 anos atrás? Não faria, mano. Sacou? Não faria. Você precisava de um cara do cabo, um cara da câmera, um link só pra você e o caralho. O cara do microfone. O cara do microfone. É, irmão. Vai evoluir muito rápido. Se a gente não evoluir o que a gente ensina pra geração do seu filho e do meu filho, fodeu. Vai virar um monte de gente dependendo de um Messias, de um Salvador, que é o que a galera gosta, né, meu irmão? Antigamente, não tinha tanto acesso à informação. Um amigo meu falou que uma parada que eu acho que faz muito sentido, que tem a pirâmide social e o cara que é pobre, ele não quer o mal pra família dele. Não. Só que ele acaba reproduzindo outra pessoa pobre. Aí o cara de classe média faz a mesma coisa. E os ricos também. Então, é muito mais fácil o cara descer na pirâmide do que furar a bolha e subir, tá ligado? Eu concordo muito com isso. Eu concordo com isso, mas isso tende a diminuir. Pela informação que tem. Pela informação que tem. Lembra que antigamente a pessoa falava conhecimento é poder? Não, hoje conhecimento é commodity. Porra! Caralho, bicho! Tu sabe... Pesquisa sobre qualquer coisa. Na época do seu pai, ele tinha que ir na biblioteca ver se tal livro tava lá ou tava com alguém, o caralho. Conhecimento já foi poder. Como você executa o conhecimento que você adquiriu, isso é poder. Porque executar é uma pica, né, irmão? Posso treinar jiu-jitsu. Eu vou botar a cara no campeonato mundial com o nego chamar meu nome com a faixa preta na cintura, mais 50% vai gelar. Isso é a execução do que tu aprendeu. Você deve conhecer um monte de leão de tatame como é que chega no... Muito, muito. A parada do psicólogo. É. A gente tava nessa parada e viajamos lá pra cara do caralho. Te ajuda muito, mano, nessa parada de propósito, de organizar essa confusão mental. dúvida, brother. Eu faço terapia toda semana porque eu tenho meus fantasmas, tenho as minhas partes que eu não curto e preciso aprimorar. E eu acho que todo mundo deveria fazer. Pena que nem todo mundo tem possibilidade. Eu também faço, mano. E eu dou algumas dicas lá, tipo, segue alguém, mano. Segue algum psicólogo bom. Bom. Cuidado. Pode ser guru, não. Exatamente. Guru é a pica. Pra tu ir caminhando sozinho até você ter o dinheiro pra investir, porque é investimento, irmão. É investimento, não é custo, concordo. Então, aí, boa, você lembrou onde a gente começou? Você imagina um cara que chega num grande evento, tem que sair na porrada, investiu a vida dele naquilo, aquilo é o plano A, aquilo é o plano B e aquilo é o plano C. E ele luta, sabendo, Vitor, que naquelas quatro lutas ele tem que ter ali um aproveitamento de pelo menos três a um. Porque se não, fodeu, ele vai rodar. Vai rodar, mano. E o MMA é um esporte que vive um monopólio. Se você rodar no maior evento do mundo com um cartel negativo, quem vai te querer? Vira a série B. Quem vai te querer? Pode crer. Se você não sair de lá bem como um Marreta, que são na porrada com o John Jones. Marreta é muito brabo. Brabo pra caralho, bom de porrada, entendeu? Um Verdun que finalizou todas as lendas da geração dele. Irmão, fodeu. Fodeu. Tu é ex UFC, 3 a 1. Pode crer. Vai parar naqueles eventos russos lá do fim do mundo. Pra fazer a carteira dos caras e vai. E deu sorte pra caralho se for pra lá. Entende? O cara conviver com isso, dormir com isso, deve ter uma porrada de gente com burnout e nem sabe que tá. Sabe? Aquele cara que já tá no limite, briga com a equipe, troca de equipe, chuta o balde, não luta bem e não sabe por quê. Pô, fulano não tá rendendo. Meu irmão, o cara já foi pro caralho. Esse cara precisa se reencontrar e não é o camp, não é o treino, é a cabeça do cara. É a cabeça, mano. É surreal, irmão. Vou te falar que eu comecei a fazer... Eu já fiz acompanhamento com um coach esportivo em 2012, 2018, pro Mundial. a menina me ajudou muito, só que agora eu tô fazendo acompanhamento psicológico com um psicólogo esportivo. Completamente diferente, mano. Vou te falar, é tão importante quanto preparador físico, nutricionista. Concordo pra caralho. Talvez seja mais, irmão. Porque você não faz nada disso, render, se a sua cabeça não estiver bem, né, cara? Eu tô com um planner agora, mano. Tá maluco? Que grato, mano. O cara faz seu cronograma, porra, todo? Tá maluco. Agora eu tenho um planner, tenho um caderninho. Esse é meu sonho. Fala pro Felipe. Chegar aqui, o cara só fala, ó, você vai gravar tal, 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 Fala, valeu. Porra, esse é um sonho. Eu que tenho que desenrolar, chamar, fazer. Eu e o Felipe. Felipe é braço pra caralho, direito e esquerdo. Boa, mano. Mas o sonho é esse, meu irmão. Você tem um planner, o cara vai te ligar e falar, ó, falando de tal, propor de parceria, você diz sim ou não. Falando que ia gravar, é do caralho. Chego lá. Vou chegar na faixa preta do podcast ainda. Qual a tua faixa? Roxa. Tem que pegar a faixa preta, mano. Porra, meu irmão, dá pra fazer tudo agora não. Vou voltar a treinar. Duas vezes na semana. Duas vezes na semana. Tá ligado? Duas vezes na semana. Tem que treinar, porra. Tem que treinar, tem que treinar. Você tem razão, você tem razão. Você tem razão. Mas, ó, cara, eu vou te falar o que eu curto mesmo hoje. Carcaça, treina a força. Tá forte mesmo. De muita peso. Tá forte? Tá, tá forte, mano, tá forte. O que eu mais curto, sabe por quê, cara? A gente tava falando de investimento. Pra mim, isso é investimento no longo prazo pra sua vida. Claro que é. Crescer forte, sem dor. Pô, tem um filho de cinco anos, vai fazer seis. É o que vai te sustentar na velhice, pô. São os múltiplos que você constrói agora. Corro com o moleque na areia, eu jogo ele pro alto, eu rolo com ele. Porrada de amigo que não consegue fazer isso com o filho. Você imagina? E o moleque tá crescendo, irmão. corre na praia, faz jiu-jitsu. Maneiro. Imagina, vai ser um cavalo. Eu tenho que, pelo menos, conseguir estar perto desse moleque, senão fodeu. Pra viver junto com o seu filho. Pra viver junto com ele. Pra mim, esse é o meu jiu-jitsu hoje, sabe por? Maneiro, maneiro. Você fazia um... E hoje eu treino, cara, por exemplo, eu chego lá, o workout tá lá, eu falo, pô, cara, preciso mesmo fazer isso? Posso fazer isso? Converso com o professor, por quê? Priorizar a minha cintura lombar, cintura escapular, meu core, sabe? Maneiro. Meu investimento, como se fosse lá, meu CDB, pra eu ficar forte, mas não é forte de carcaça de praia, não. É carcaça forte, dura, que não machuca. Corpo forte. Corpo forte, e ainda vem uma carcaça, ainda tá valendo. Tá valendo. Cara, eu vou te falar, melhora tudo, irmão. Sua autoestima. Muito. Você sabe que você não vai arrumar confusão com ninguém, mas você estar forte passa a proteção pra sua família. Eu sei que hoje não tem homem forte, irmão, um pipoco e foi tudo pro espaço, mas você não quer ser um franguinho que não consegue sequer correr, nem pra fugir do... Caralho de tiroteio, bota a mulher no braço, o filho no outro e corre. Se você for um franguinho indefeso, você não dá, mano. Não tá maluco, tem que ficar forte. Tem que ficar forte. O cara vai assaltar alguém, não vai ser você, vai ser o outro maluco do lado. É isso. O cara vai arrumar confusão, vai pensar duas vezes, então, mano... Eu concordo, brother. E esse hoje é o meu principal. Boa, boa. E sempre influencio a galera a pensar assim, cara, eu tava conversando com o mestre Barbosa. Eu quase terminei de ver esse podcast, eu vou terminar. Eu sou muito fã do Barbosa, mano. Ele falou assim, Alexandre, quando eu vejo um cara chegar na minha academia muito fraco, eu falo pra ele, meu irmão, vai treinar seu corpo, vai ficar forte. Ouça. Eu falo, pô, eu perco o aluno, mas é melhor do que esse cara se machucar e esse cara não conseguir ter longevidade no esporte. Por que vai se machucar, meu irmão? Porra. Entendeu? Eu acho uma loucura isso, o cara que não tem um hábito de cuidar do próprio corpo, mano. Não é normal, cara. A maioria não cuida. Não cuida. Não cuida, mano. Não é ainda um estilo de vida cuidar do corpo. É pra galera que quer ficar com shape. não é todo mundo que tem a nossa consciência de falar, não, preciso cuidar. Eu quero botar o shape também. É bom? É bom pra caralho. Botar o shape e o plus. Eu gosto de maromba, mano. Eu gosto pra caralho. É o plus. Mas entende que, porra, você, de novo, você estar forte é bom pra caralho? Pode crer. Você treinar sem dor? Sinto mal orgulho, cara. É boa, mano. Boa. Boa. Se o shape vier, aí é double gold. Vai vir, vai vir, vai vir. Não tem como não vir, pô. Tá marombando pra caralho? Tô, mano. Eu gosto. Eu gosto. Qual exercício que você mais gosta? Eu gosto de tudo, mano. Jogo de musculação, mano. Eu amo musculação. E, às vezes, tem que até tirar um pouquinho pra focar mais na parte física, explosão, potência, tá ligado? É, porque é diferente o treino. É, mas sempre que dá, eu peço, mano, na moral, deixa eu treinar aqui, na moral. E você vê que dá pra fazer, meu irmão. Você vê os caras aí, por exemplo, um jacaré era a carcaça do caralho e um gás do caralho, né? Pode crer. E o moleque da NBA na off-season, é peso. É, bro. Musculação é a base da porra toda, né, meu irmão? Não tem conversa. Tem que ficar forte, mano. Tem que ficar forte. Você que tá ouvindo a gente aí, ó, fique forte. Fique forte, mano. Fique forte. Eu falo pro Felipão, eu falo, meu irmão, ele competiu, primeira competição da vida dele agora. Ficou amarradão. Maneiro, mano. Foi contaminado. Vem trabalhar aqui, como é que não vai... Boa, boa. Amém. O ambiente te faz, irmão. Sou disso. Só falo em jiu-jitsu agora, dia, noite. O cara faz história meia-noite treinando, eu falo, caralho, psicopata. Maneiro. Jiu-jitsu, mano, ajuda em tudo. Fortalece o currículo de qualquer um. Aí falei pra ele agora. Pode ser o que for. Bota lá, é, técnico de computador lá e faixa preta, mano. Não é mentira. Tu é faixa preta. Tipo, o maluco vai olhar assim, ó, esse aqui só tem... Só tem isso. Esse aqui ainda é faixa preta, mano? Esse aqui tá... Vamos, vem. Eu tenho um amigo, superintendente do Banco Itaú, a gente almoçando aqui esses dias, trocando uma ideia. Ele falou que isso já foi fator decisivo pra uma final de cargo de dois caras bons. Ele falou, os dois caras eram muito bons, irmão. Os dois caras... Eu queria ter os dois na minha equipe. mais um era faixa preta e eu falei, porra, disciplina, pelo menos, esse cara tem, porque nessa idade já tá na preta. Aula, mano. Vai ser... Eu falei, do caralho. Olha isso, brother. Tem noção, irmão? Então, o que você tá falando aí faz todo sentido. É, é verdade, mano. Eu falei, caralho. Imagina, vai ter que promover alguém. Sendo os dois bons na final? Um já mostrou isso. Faixa preta. Critério de desempate, brother. É maneiro demais. Era esporte, né, brother? Esporte é... É vida, cara. Eu... Eu gosto muito das histórias do esporte. Você vê que o Felps começou a nadar, porque, se eu não me engano, ele perdeu um irmão, uma irmã. Não tô ligado na história. É. Cara, eu não lembro se foi ele, mas eu creio que sim. Creio que sim. Quem estiver assistindo aí pode pesquisar pra ver se eu tô falando besteira. Mas eu acho que a luta segue o mesmo caminho. Você não pode obrigar seu filho a chegar na faixa preta. Já tive essa ideia, mas falei, porra, eu não cheguei, como é que eu vou obrigar ele a chegar? Mas ele vai ter que aprender a se defender. Exatamente. Antes disso, meu irmão, ele não vai abandonar. E já tá amarradão. Criança. Sou pai. Tenho dois garotos. É. Parada que eu acho que vai, mano, tem que ser obrigação. Tem que aprender a nadar? É isso aí. Ele faz natação também. Tem que aprender a nadar. Tem que aprender a nadar. É isso. Depois faz o que quiser. Depois faz o que quiser. Concordo pra caralho. Ele não precisa ser atleta de nenhum dos dois se não for a parada dele. Mas ele vai ter que aprender a nadar e aprender a se defender. E agora ele tá amarradão que eu falei pra ele como funciona a questão de ponto. Porra. Pirou. Papai, quantos pontos fulano fez no treino hoje em cima de mim? Eu falo, cara, nem teve. Rola, relaxa. Porque criança é competitiva hoje em dia. Isso é muito maneiro, mano. Mais ou menos que ele fica meio natação. O professor fala, Valeno. ele pula. Moleque, nada bem. Só que agora no meio do caminho ele olha pra trás pra ver se... Você fala, Ih, meu irmão. Você chama na ideia, não faz isso não, cara. Nada. Faz o seu. Não foda, meu irmão. Ser pai é difícil, né, mano? É maneiro, pá, cara. Você aprende todo dia, né, mano? Muito. Muito, mano. Você aprende todo dia, meu irmão. E a criança te freia. Fala, pô, não posso ser um merda. Né? Não posso falar isso perto dele. Não posso ser assim. Não posso ser assado. Criança, foda, irmão. Que a criança pega e, ó, faz e você fala, quem ensinou? Caralho, fui eu. Que merda. Pode crer. Né? Pode crer. Toda hora é uma porrada na cara, irmão. Você fala, caralho, sinistro. Hoje. É bom demais, brother. Você tem dois, né, cara? Tenho dois. Qual foi mais sinistro? O primeiro ou... O Rafa não deu trabalho nenhum mais velho. O Gabriel, mano, é sinistro. É mesmo, né? Levadão? É, tem que ter uma atenção a mais com ele, que o moleque... Maneiro. Maneiro demais. Quantos anos? Três. Agitadão? Mas muito, mano. Muito. Muito. E muito bagunceiro. Mas muito mesmo. Eu nunca vi... Cara, como que pode ter irmão de trabalho nenhum, cara? Muita energia, né? Muita, muita, mano. Já está treinando, de três anos? Não. Eu acho legal começar a treinar com quatro, quando já está entendendo direitinho, caramba. Sim. É, e eu tenho só um medo, cara. Eu e minha esposa e a gente nisso, a gente concorda pra caramba. Aqui é assim, ó. Porra. Eu, eu cresci, meu irmão, e eu consigo ficar amarradão. Se eu chegar na praia, nove da manhã e ir embora, dezoito horas, eu fico amarradão. Tendo o que comer e água pra beber, eu fico olhando pro mar, irmão, trocando ideia. E eu ensino ele a curtir isso também. Sim. Eu consigo fazer uma trilha e chegar no topo da trilha e ficar numa resenha lá, um podcast de quatro horas, até o senhor começar a se pôr e eu descer. Boa. Consigo fazer paradas que, porra, meu irmão, são simples, mas são as melhores do mundo. Essa geração, brother, eles têm muita coisa em abundância, é muito fácil. Muito por causa de tela também, né, irmão? É tela, tô falando de tela. Uma descarga de recompensas, de sensações, numa velocidade que eu e você não conhecemos, irmão. Pode crer. Porra. E o filho tem que tomar cuidado. Irmão, meu filho jogando Minecraft, com cinco anos, ele faz cada parada que eu falo, caralho. Sinistro. Ele joga um joguinho lá de um tom, um gato que tem que correr atrás de um guaxinim. Não tô ligado. Meu irmão, é muita velocidade, brother. No dedo. Você fala, caralho, brother. E quando tá jogando, nada. Acabou o mundo. Pode crer. A gente só deixa uma hora e meia por dia. De tela? De tela. E TV também? É tela. Boa. Só que quando ele faz escola integral, ele não vê televisão o dia inteiro. Boa. De oito até às dezoito. Aí depois tem jiu-jitsu. Chega em casa às dezenove. Durante a semana, ele quase não tem acesso à tela. Final de semana, uma hora e meia, duas horas. Qual a idade do teu filho? Vai fazer seis em junho. Maneiro. Ele tem telefone. Tá doido. Que isso, brother? Não, não. Tem um telefone de jogo na casa, que é o telefone que ele usa e... Não. Isso é complicado, né, mano? Tá doido, irmão. Não, não. Não rola. E aí eu vejo que, pô, meu irmão, é muito informativo. Informação entrando. Eu só tenho medo, brother, deles acostumarem com isso e não conseguir ver graça nas coisas que a gente vê. Acostuma, acostuma. Vou te falar que... Acostuma e não vê graça, né? É, a gente teve que mudar o jeito que dava a tela pro Rafael. Sinistro. É, mano. Tem muito conteúdo pra criança, tá ligado? Ele fica viciado em YouTube, em joguinho. E, tipo, exatamente isso aí que você fez, mano, de botar limite, de fazer um cronograma pra criança. Isso é muito importante. Tem que ter, brother. Irmão, você sabe o que é o seu filho entrar na Google Store, na loja do Google, com quatro anos, procurando o Nick e o Vlad? Você fala... Pode crer. Você fala, que porra é essa? Não sabia ler, mas é só porque o desenho ensina que é um triângulo azul. É intuitivo, vai fazendo. Pei. E você vai mexendo, ele achou, brother. Eu falei, caralho. No telefone que ele mexe, não tem cartão nenhum cadastrado, ele não pode comprar. Mas você fala, olha isso. Procurou, tentou. Quatro anos, irmão. Você fala, vai dar merda. Pode crer. Pô, essa molecada não vai saber o que é parar, olhar pro nada e achar a maior graça no nada. Pode crer. Meu carnaval era na Ilha do Aventureiro, irmão, em Ilha Grande. Ficava lá amarradão. Sem internet, sem nada. Porra nenhuma. Fechei um arroz e peixe frito com batata frita todos os dias. Eu passei uns perrengues com o meu filho aqui, tipo, ele saiu do Brasil com três anos, aí voltou já mais velho. E ele, tipo, readaptar ele foi meio difícil, tipo, papai, por que esse prédio não tem elevador? Falei, o Rafael fica quieto, cara. O normal é o prédio não ter elevador, filhote. Porque ele ficou no nível de lá, né, brother? Ar-condicionado, shopping, todo o prédio tem elevador. Vai pra qualquer lugar de Uber e, tipo, assim, pô, vou mandando, pede um Uber aí. Tipo, cala a boca, moleque. Foda, né, meu irmão? O seu menor, acho que você vai ter que ter mais atenção ainda, por quê? Eu não sei onde você mora, mas, porra, hoje em dia, dificilmente alguém larga um moleque na rua e fala, vai, não rola. Não dá, não dá. Eu não posso fazer isso, não dá. E aí acaba chegando a porra da tela. Mas aí, tipo, meu pai fez uma parada muito maneira comigo. Qual foi? Eu lembro que eu chegava da escola, aí vinha alguém me buscar pra fazer surf, aí depois saia do surf, ia pra escolinha de futebol. Horrível de futebol. Surfe eu esqueci como que faz. Quero aprender. Te jurei. Eu quero, mano, eu quero aprender a surfar de novo. Maneiro. E depois ia pro jiu-jitsu. Chegava em casa morto. Só via desenho no final de semana. Quando eu fui, ficando mais velho. Ele me botou no curso de inglês, mano. Eu tava sempre ocupado. Eu tava sempre ocupado, tá ligado? Essa é a parada. Eu não tive infância de brincar na rua. Ou tava na academia, ou então tava fazendo outra parada. Sim, sim. É. A parada é que seu pai conseguiu essa logística. Eu imagino como eu vou conseguir. Hoje tá tranquilo, irmão. Hoje é integral. Pode crer. Quando ele tiver 10, 11, 12 anos, sabe, eu fico pensando, caralho, meu irmão. Hoje é uma das minhas maiores preocupações. Parece coisa de maluco, mas não é, cara. Não é. Porra, será que meu filho vai ver graça nas coisas simples? Sacou? Simples mesmo? Trocar uma... Porra, meu irmão. Tu ficava até que hora trocando ideia com seus amigos quando você era adolescente? Na rua. Pode crer. Falando merda. Acho que o esporte pode resolver. Esporte. 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 É isso. Não mais se for luta, né? Ou até outra parada, mano. Tipo, vamos botar no curso de inglês. É. Vamos botar em outra parada. Vamos ocupar a mente dele. É isso. E isso é ser pai, mano. Pensar mesmo. Pensar? Porra, que é mamufa, irmão. Não deixar assim. Tá maluco. Hoje eu acho que todo mundo tem que pensar nisso, cara. Porque você pensa, quanto de receita eu vou precisar precisar para poder fazer isso que eu estou planejando para o meu filho. Isso que é vida hoje para mim, meu irmão. Não vou trocar de carro. Vou caralho, irmão. Pode crer. Entendeu? E faz com o maior orgulho. Aí fica amarradão, irmão. Esse é o objetivo. Pode crer. Sabe? Eu ficava muito feliz lá, mano. Meu filho me corrigiu no inglês várias vezes. Maneiro. Várias vezes. Vendo o desenho, Dark Side. Papai, Dark Side. Ah, a pronúncia, né? É. Estudava no colégio britânico lá. Irado. Irado. Essa é uma parada que eu me cobro para fazer o meu trabalho bem, para eu conseguir ganhar muito bem, para eu tentar igualar os estudos que ele tinha lá no Catar. Com aqui? Com aqui. Porque é muito diferente, mano. Pô, imagina. Muito diferente. Lá é normal o cara se alfabetizar em inglês, né? Todo mundo. É, falar várias línguas. E a quantidade, o tipo de matéria é diferente, a quantidade de trabalho é diferente. As crianças realmente estudam, mano. É muito diferente. Sendo de lá aprendendo mesmo, né? É diferente, irmão. Eu quero uma educação de qualidade, assim, para os meus filhos. Pô, também, mano. É o que eu mais quero. Talvez seja hoje a meta principal da parada. É o que a gente pode... Eu acho que é o que a gente pode entregar para as crianças, né, mano? É isso aí. É crescer uma pessoa direita, com princípios e dar conhecimento. É isso. E ele escolhe o que faz da vida, tá ligado? Perfeito. E dar conhecimento mesmo. Eu estava olhando esses dias que a quantidade de pessoas que herdam bens e eles perdem tudo é gigante. Muito assim, mais de 60%. Por quê? Não sabe o que fazer com o dinheiro a não ser gastar. Pode crer. Quase. É quase a porra toda. Tem que ter a cabeça de longo prazo para tudo, como eu falei. para o corpo, para as suas finanças, para o futuro da sua família, que não é proteger só hoje. Hoje acabou, pronto. Passou dois segundos. Sempre pensando... Pode crer. Né? Sempre de exemplo. Acho que vai... A gente vai... Estou aprendendo também a ser pai, tá ligado? Porra, todo dia, meu irmão. Todo dia, brother. Eu também aprendendo. Se puder, eu vou fazer um podcast só falando sobre isso. Chamar um cara pica aqui. Maneiro. Maneiro. Irado, né, meu irmão? Maneiro. Para mim, é. É a maior aventura da parada. Pode crer. E tem muito... Mano, tem muita galera que te assiste que é pai de criancinha, que é atleta. E essa galera faz muita merda. É. Bota muita pressão. Bota pressão, bro. Tá ligado? Sim. Tô ligado. Vai ser muito maneiro. Às vezes, o cara tá sendo narcisista e não tá nem ligado. Ele tá fazendo no moleque o que ele não conseguiu. Pode crer. Tem muito. Mas muito, irmão. Mas muito, irmão. Muito, muito. Muito, caralho. Vou buscar isso. Vai ser maneiro. Vou até fazer uma enquete no Instagram. Boa. Porque aí a gente... Se a galera aderir, eu vou chamar alguém. Pica. Ou vou até São Paulo e... Eu gostei do estúdio do Barbosinha, tá ligado? Irado. Também acho maneiro. A galera fica chorando. Pô, esse estúdio é muito doido. Faz no outro. Eu falo, porra, eu achei irado. Urbana, né? Pichada, parede, o caralho. Achei irado. Eu gosto de fazer lá. É isso, irmão. Ser pai é uma aventura... Assim, assustadora e muito boa de ser vivida. É muito maneiro, mano. Muito maneiro. Mas maneiro nas minúcias. Dar banho no teu filho é irado. Eu levo meu filho todo dia na escola, mano. Pô, eu não consigo levar. Quem leva é minha esposa. Mas eu busco. Às vezes, saio daqui e busco. Fica amarradão. Agora eu tô botando um bagageiro na bicicleta, um bancão. Tu leva... Tu traz de bike? Não, agora eu vou... Estou projetando e buscá-lo de bike. Maneiro. Pra ele... Vai cortindo de bike. Porque ele só vai de carro. Ele nunca voltou de bike. Falei, pô, quero botar... Ele vai vir pra ver. Pra ele sentir a parada. Essas paradas, meu irmão. Esse contato pertinho, assim, eu acho que é uma das melhores partes. Dar banho no moleque, dormir junto, sabe? Dar colo pra caralho. O moleque já tá com um metro e vinte e três. Eu dou colo pra caralho, porque daqui a pouco eu não vou. Não vai, mano. Vai estar grandão. E vai passar. E ele vai falar, não quero não, porra. Sai pra lá. Daqui a pouco... Não quer mais ficar junto. Não quer... É muito rápido, brother. No começo, mano, foi muito difícil. Eu fui pai muito cedo. Dezenove anos. Minha esposa também tem a mesma idade que eu. Mas hoje eu vejo... Teve um vídeo do Anderson Silva treinando com o filho dele, tá ligado? Irado. Quer começar aonde? Escolhe aí, negão. Mano, eu vou ser assim com meus filhos, mano. Isso vai ser muito maneiro. Pô, pra caralho. Eu tô todo dia na academia com meu pai, tá ligado? Todo dia não, porque eu treino em outros lugares. Mas na semana, eu treino duas vezes na semana lá com meu pai, mano. Isso é muito maneiro. Maneiríssimo, cara. É. Isso é muito foda, meu irmão. Filho, eu nunca deixei de ser filho. Pô. Faço o que fizer, a rádio que houver. É pra sempre. E a parada de... Na minha família tem muito isso. Tipo, meu pai é o 01, mano. E vai ser sempre o 01, coroinha, tá ligado? E seu filho vê isso no seu pai também. Claro, claro, claro. Tanto é que às vezes quando... Quando eu vou dar alguma bronca nele assim, tá ligado? Ele já vê que fez merda, ele já vai pro lado do avô. É mesmo? Eu falo, pai, vacilou. Vacilou. Tem que colocar de castigo. E ele não quer ficar mal com o seu pai, né? Não, ele vai lá porque meu pai passa a mão na cabeça dele. Tipo, deixa meu garoto aqui, cara. Não sei o quê. Não vai fazer mais, não. Muito bom. Esses dias, meu filho teve que levar um desenho pra escola. Desenha alguma coisa sobre a sua família. Sabe o que ele desenhou, Braga? Conect Cast. Maneiro. I-ra-do. Maneiro. Canequinha. Me lembra aí, Felipe, de na edição botar esse desenho aqui na tela pra galera ver. Maneiro. Maneiro, mano. A canequinha, a mesa, uma pessoa aí, uma pessoa... Tudo de pauzinho, né? Criança, né, meu irmão? O que é isso, ele? Conect Cast. Maneiro. Meu pai faz entrevista. Olha que parada, brother. O moleque se liga. Maneiro. Tô tirando dele um pouquinho porque tem luta e ele tá gostando pra caralho. Já sabe quem é, Alex Portan, Charles do Bronx. Ele já tá começando a dar uns soquinhos, ele machuca porque é muito alto. É, os colegas são menores. Vai influenciar ele, tá ligado, né? Influencia, mas eu não... Deixa só a jujitsu agora. Ouça. Tirando um pouco a parte do MMA, porque... Tu tirou onda nisso aqui, mano. Virou o programa da galera da luta, tá ligado? Ah, maneiro. Obrigado, irmão. Tirou onda. E saiu da tua cabeça, né? Foi. Eu falei, eu dei um seminário beneficente ontem. Que maneiro. No Projeto Rocha. Aí eu falei isso com as crianças, tipo... É... A gente pode qualquer coisa, mano. É, pode. Saiu da cabeça do ser humano ponte... É. Avião, pirâmide... Tudo sai da cabeça de alguém. Concordo. É... Mental coach, tá ligado? Fala pra você botar... Escrever tuas metas. Botar na parede, botar no... Pra materializar teu sonho. Foda. Só que tem que acreditar muito, mano. Isso aqui ficou muito maneiro. Parabéns, irmão. Obrigado, irmão. Eu acredito nisso. Vou te dar uma dica, então. Faça uma carta pra você mesmo. Eu uso. Pra que ela chegue na data que você... O uso. Tá, entregue na mão de alguém. Aposta isso pra mim na data tal. Daqui a cinco anos, mano. Que seja. Daqui a um ano. Isso. O uso. Entendeu? Pra você ver se tudo que você combinou de fazer consigo vai... Boa. Vai se realizar. É do caralho. Isso aqui, meu irmão, mudou minha cabeça em relação a... O que é possível e o que não é possível. Mudou. Porque eu sempre fui confiante. Parte pelo jiu-jitsu, pela educação do meu pai. Sempre fui confiante. Mas você vai ficando mais confiante quando você vai ver que... Agora, com a internet, o limite que você conhecia... Pô, eu sou de 80. Então, tem um... Tem uma parte da minha vida que foi 100% analógica. Só que hoje você fala, cara... Eu peguei um pouquinho disso, mano. Eu peguei a internet de escada. De escada, irmão. Você não fazia nada. Aquele barulhinho. Só que hoje, com a internet, você fala... Pô, meu irmão, tem o cara me mandando mensagem das Filipinas, dos Estados Unidos, de Portugal. Porra. Da China. Você fala, caralho. De Angola. Você fala, porra. Pode crer. Já pensou em... Mano, porque tu fala com gente que é muito importante da luta. Sim. Já pensou em botar legenda? Já, cara. A foda é o profissional que faça isso no tempo que eu preciso. Nossa. Puta que pariu. E eu conversei com várias pessoas. Eles falam, cara, é muito difícil. Então, o preço fica exorbitante. Por quê? A gente está trocando uma ideia. Eles têm que definir o tempo da legenda enquanto eu falo. E tem que caber tudo que eu falei em inglês antes de trocar a imagem para você. Porque se a imagem troca para você e existe um tempo de leitura na legenda... Eu entendi, entendi. Sacou? Fica igual aqueles DVD pirata aqui. Exato. Não é... Não é... Não é roteirizado igual a filme. Falei, é mais fácil legendar um filme de duas horas do que um podcast de duas, três horas. Ouça. E aí, poucos... Fiz um teste com os dois, três. Nenhum deles me entregou no prazo. Eu falei, cara, então eu vou segurar. Mas eu vou... Vou achar. Ouça. Cedo ou tarde acontece. Mas é claro que eu pensei... Cara, no meu business plan tem a parte da legendagem, tem a parte de ir lá fora entrevistar uma galera. Boa. Internet não tem limite, brother. E tudo que você falava era impossível. Hoje eu falo, não, é possível pra caralho. É, mano. É 150% possível. Na Copa foram vários influenciadores. Sim. Aí tinha a casa do Podpá. Tinha a casa do... Tinha a casa do... Vários. Eles fizeram vários podcasts lá. E o Podpá ficou em frente ao lugar que eu fiquei, tá ligado? Sim. No prédio que eu fiquei, eles alugaram a casa da frente, assim. Todo dia que eu passava, eu gritava e falava, é, Podpá. E por que que não pode ter um Connect Cash no ADCC? Claro que pode, mano. Você entendeu? Já tá conversando com alguém? De leve. Ou se precisar de ajuda, fala comigo, mano. Beleza. É isso, cara. Você entendeu? Dá pra fazer. Claro que dá. Dá pra fazer e assim, ó. Não importa quem começou primeiro. Eu sempre acreditei nisso. Dá pra fazer. Pode crer. Sacou? Já tive várias pessoas falando, porra, não, cara. Você tá viajando, né? A parada hoje é você fazer por Zoom. Não, irmão. Eu vou fazer presencial. Não é a mesma coisa. Não é. Não é. Aqui no Tete a Tete, a parada toma outra dimensão. Você fala inglês, mano? Pouco, cara. Eu não me garanto fazer duas horas e meia, três horas de rezaim em inglês. Tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito. Sacou? Tem que ser muito bem feito. Mas não tem problema. Bota um tradutor e... Porrada, come. Não, tem muito brasileiro bom pra fazer lá fora, mano. Muito, muito, muito. Tem, tem. Porra, meu irmão, vai acontecer. E luta é muito maneiro que dá pra chegar em qualquer um, né? Todo mundo é muito acessível. Muito acessível, muito solícito. A galera gosta de trocar uma ideia, sacou? A galera gosta, cara. Isso pra mim é... Isso pra mim não tem preço. Você conversa com caras gigantes da cena da luta. Porra, você chegou aqui amarradão. Isso pra mim é a maior onda. Fala, pô, o cara tá feliz que vira aqui. É uma parada que eu assisto, mano. Que passa na minha casa, tá ligado? Sim. Porque ao mesmo tempo que é um entretenimento ali, que é um tempo que eu tô relaxando, eu tô escutando o Laércio falar. Eu tô escutando o Vinícius Antônio falar. Eu tô escutando o Rogerão, tá ligado? Sim, sim, eu falo isso. Eu já... Eu fico trocando ideia com o Felipe. Eu falo, cara, já teve gente aqui de vir e dar um seminário. A galera não tem noção do valor da parada. Você vê o Paulo Caruso e o Rogério Camões dando um seminário sobre fisiologia. Sinistro. Porra, você fala, caralho, irmão, os caras tão dando puro suco da porra toda. De graça ali, tu não tá ouvindo? E, cara, o Paulo Caruso eu ainda não conheci, mas eu vou conhecer que ele tá treinando o Patrick. Patrick, exatamente. O Rogerão já tive a oportunidade até de fazer uma mini preparação com ele. Ele me ajudou algumas coisas quando... Porra, porra! Tu é leão de zoológico ou da selva, porra? O... Das porro de graça, mas todo encontro com ele é uma aula, mano. Ele faz isso sempre, sempre. Sim, tô ligado. Vivência do caralho, né, meu irmão? Talvez tenha sido o primeiro dessa galera aí a fazer preparação física pra... Viveu isso a vida inteira, né, mano? Ele, inclusive, eu acho que ele não é formado em educação física, ele é provisionado, ele é antes do crepe. Ah, pode descrever, o cara que conseguia comprovar esse exercício da atividade. Eu já vi professor de educação física querendo desmerecer um pouco o Rogerão. Tipo, ele não é formado e o... Por isso que os atletas dele cansam. Eu falo, mano, olha o que você tá falando. É. Olha o que você tá falando. Com todo respeito à... Profissão, educação física, tá ligado? Que eu acho muito importante, respeito muito. Mas tu acha que o cara que dedicou a vida inteira... A vida inteira... O cara não sabe o que tá fazendo. Tá maluco? Você tá doido? Ué, meu irmão, vejo os caras que ele já treinou. Vitor Belfort, Anderson Silva, Rafael Feijão, Rodrigo Minotauro. O que é isso, cara? Porra! Não tem resultado? Pergunta esse cara. Eu sou fã muito. Eu sou fã pra caralho. Meu pai já saiu na capa de um CD, sabia? Com ele. De rap. É mesmo? O Rogerão era rapper? Não, tinha um maluco que treinava com a gente. Meg. Cantava assim, rebaixei, aro 16. Ele fez um CD, Super Heróis Urbanos. Aí, era o Meg no meio assim, o Rogerão gigante. Mas gigante, já era coroa. Aqui do lado, meu pai de kimono assim, ó. Que maneiro, cara. Eu vou te mostrar depois. Maneiro, maneiro. O Rogerão tem história, cara. Eu não... Pô, não tenho como não respeitar um cara desse. É que cada um tem uma metodologia, meu irmão. Ele prioriza a força. Pode crer. Entendeu? E vai ter outro cara... E não é com todo mundo, não. Não é o mesmo protocolo pra todo mundo, não. Exato. Exatamente. Exatamente. Acho que todo mundo tem valor, desde que mostre resultado. Os caras que criticam, tem que mostrar resultado. Vai mostrar o canudo, mas você não tem resultado. Pô, é melhor não criticar. E tem rede que se esconde atrás do canudo. Claro que tem, porra. Todo lugar tem, cara. Todo lugar tem, meu irmão. Não tem jeito. Ó, até a cabeça da galera do jiu-jitsu já mudou, cara. Você lembra uma época? Onde falava-se assim, ó. Porra, cara, não vai treinar com o fulano, não, porque ele nunca ganhou nada. Isso não existe. Isso não existe, irmão. Você vê o Melk aí, produzindo as feras dele. Você vê vários caras aí, produzindo as feras. Seu pai compete, mas ele não é um Roger. E, porra, você tá aqui, entre os tops dos competidores aí. Eu acho que a galera... Meu pai não entra nessa, não. Não entendi. Meu pai não entra nessa, não. Não é bom treinador, seu pai? Não entra nessa. Ele não é bom treinador? É, mas ele não é... Não foi o competidor brabo, mas sempre saiu na porrada com todo mundo. É isso. Ele tem um histórico de competição muito sinistro. A última luta de porrada do meu pai foi com 40 anos. Caralho. Ele substituiu o Toquinho no Iron Fight. Que isso, rapaz? É. O moleque tinha... Então ele foi o competidor, sim. É, mano. É, não entra nessa, não. Não entra. Caralho, o cara substituiu o Toquinho? E detalhe, eu criança, mano, o maluco tinha 25 anos, gigantesco. Ele pegou a luta em cima da hora, só que ele tem uma parada na cabeça dele. Eu não concordo com isso. Mas ele fala assim, eu treino a minha vida inteira. Treino todo dia. Não vou lutar por quê? Tô treinado. Pai, não é assim, não é assim. Foi lutar. Iron Fight, o evento, volta redonda. Mano, quando eu vi o maluco assim, eu falei, nossa! E aí foi eu e mais uma, mais umas dez pessoas da academia, o maluco era de volta redonda, irmão. O pessoal começou assim, ó. Uh, vai morrer. Uh, vai morrer. Só que o ginásio inteiro. Eu falei, nossa, vai dar ruim, mano. Não é possível. Aí ele conseguiu derrubar e pegar o braço. Nossa. 40 anos. 40 anos, irmão. Bravo, hein? Bravo. Ele lutou muito o Karatê, mano. Ele não teve... Se ele tivesse um... Sabe o bagulho da pirâmide social que eu te falei? Sim. Eu tenho muito respeito por ele e pela minha mãe. Quero até mandar um abraço, um beijo pra minha mãe. É muito ela. Minha mãe é muito sinistra. É. Muito sinistra. Fala dela. Mano, minha mãe ia a pé pro trabalho pra dar o dinheiro da passagem pro meu pai e fazer o curso da polícia pra ele passar. Que irado. Eles conseguiram furar essa bolha, assim, ó. Eles eram muito pobres e, mano, eu cresci tendo casa própria, plano de saúde e geladeira cheia. Falamos disso alguns minutos atrás. Alguém sempre quebra o... Mas foi muito trabalho. O processo, né? Alguém sempre quebra. Maneiro. Muito trabalho. Maneiro. O... Você tava falando de quê? Do meu pai? Você tava falando do seu pai e da sua mãe, que é foda, porque ela sacrificava pra... Seu pai não chegou porque ele teve que fazer esse tipo de coisa aí. O Karatê era muito forte no Brasil, mano. Muito. É, né? Aí tinha muita competição. Ele nunca conseguiu competir fora, porque meu pai era muito pobre. Sim. Tá ligado? Ele treinou com os caras bravos do Karatê. Sensei Carvalho, Sensei Ronaldo, Mestre Tanaka. Que maneiro. É, mano. Ele era muito bom de Karatê, muito bom de porrada, meu pai. Tanto é que eu sempre... O cara botou a cara. É, até os 14 anos eu treinava Jiu-Jitsu e porrada. Só que foi mudando. Porque chega uma hora que o Muay Thai começou a ser introduzido no Brasil e o Karatê começou a cair. E como ele já tava treinando Jiu-Jitsu, a proximidade do Muay Thai... O Muay Thai do Jiu-Jitsu era o pessoal, tipo, se conversava. Aí ele começou a treinar Muay Thai. Ele é faixa preta, corda preta de Muay Thai também. Se pá, ele já vai chegar... Ele tava querendo o diploma de grão-mestre, tá ligado? Porra. Aí eu treinei Muay Thai há muito tempo, mas aí quando chegou com 14 anos eu comecei já a fazer a transição só pro grappling. Irado. Maneiro pra caralho. Ouça, ouça. Eu tenho bom orgulho, mano. Maneiro. Eu quero levar pra minha vida essa parada, essa filosofia. Tá levando, brother. Você vive isso, irmão. Mas tem que ser renovado sempre, sempre, sempre. O Jiu-Jitsu só tá onde chegou hoje porque, mano, muita gente acreditou lá atrás. Os próprios greyses de fazer filho pra ter... Isso foi foda. Tá ligado? É acreditar sem saber se vai dar certo. É, é. Os caras eram muito doidos. E qual outra família que tu conhece que é ligada? Não, não. Igual a eles, esquece. Não, fala outra. Sem ser, não compara, não. Fala outra. Outra família relacionada à luta. Fada, não tem? É. Outra. Eu quero, mano... Valente. É, eu quero que o pessoal lembre da minha família, sim. Família Honório, mano. A gente é Jiu-Jitsu até o osso, irmão. Irada. Nossa academia lá desde 2002. E eu trouxe uma camisa pra tu. Porra. Eu trouxe uma camisa pra tu, mano. Cadê? Tu gosta de camiseta ou camisa? Camisa, camisa. Pega a maior que tem que ele tá forte pra caramba. Ah! E detalhe. É... Molecada nunca pagou, mano, no projeto do meu pai. Por ele fazer... Começar de projeto. Porra, né? Essa aí é pra treinar, hein, mano? Maior resposta. Ô, pai. De caralho. Vou usar, bro. Ô, rirado. Ô, mano. A criançada não paga, mano. Mota aí, mano. Amém. Molecada não paga lá. É projeto. E hoje em dia eu tento... É muito difícil. É burocracia do Brasil bizarra, mano. Eu tô ligado. Eu dei nome. Instituto Força. Mas é o projeto do meu pai ainda. Depois que eu fui pro Catá, eu consegui ajudar financeiramente a parada, porque ganhei minha independência financeira. Então, coloquei alguns garotos pra dar aula. Aí eu pagava do meu bolso. O... Eleição pra governador no Rio de Janeiro. Seis meses pra trás. Os caras começaram um projeto, caramba. Aí começou a dar dinheiro, esporte presente. Mas aí eu acho que uma galera vacilou com a verba, acabou. Foi a única vez que a gente conseguiu algum tipo de incentivo. Entendi. Comunidade do Terreirão, mano. Chegar no Terreirão e perguntar onde a Academia do Nório. Pra qualquer um. O cara que vende fruta. Pode ser a farmácia. Pode perguntar onde a Academia do Nório que o pessoal vai te... Responder. A gente já... Mano, quantidade de gente que já treinou com a gente. É absurdo. Só que a curva que a gente perde a criança, quando a criança começa... Tanto homem quanto mulher, 15, 16, começa a crescer e tem que ajudar em casa. É. Então, sai do jiu-jitsu e vai ter que trabalhar, mano. E... O que eu acho triste é que, tipo assim... Mano, eu e um montão já. A gente já viajou o mundo. Eu não sou o único case de sucesso da Academia, não. Tenho um montão, mano. Que hoje em dia é oficial da polícia, médico. Administrador sinistro. Professor de jiu-jitsu que já morou fora. Então, eu passo lá e vejo a galera trabalhando em loja de capim de telefone. Trabalhando em obra. E essa galera com o mesmo talento que a gente, mano. É. Tá ligado? Tô ligado. Mas eu vou conseguir. Eu tenho como inspiração o... O reação do Flávio Canto. Sim. O reação realmente muda a vida das crianças. Porra, eu não tenho a menor dúvida, irmão. Eu não tenho a menor dúvida. Conversei com a Jéssica, que tava no mundo de erro agora. Ela falou, meu irmão. Conhece mais de 20 países, tudo por causa do judô. A maior galera vê a vida mudar. Pode crer. Expande o conhecimento, a noção de realidade. Tudo por causa do esporte. Mano, a pessoa que sai do Brasil e vê o tamanho do mundo... É isso. Volta com a cabeça diferente. Concordo. Concordo. Volta com a cabeça diferente, mano. Concordo. Desde que queira aprender, né, meu irmão? Eu concordo com você. Concordo pra caralho. O... Nem tudo que você acha que é a realidade é a realidade. Você só tá vendo daqui, né? Vive uma bolha, mano. Tem gente que cresce e morre dentro da comunidade. Aquilo ali, ter raiz não significa ser refém. Frase do Marechal, tá ligado? Perfeito. Nota contra quem trabalha com loja de capinha de telefone. Caralho, ter raiz não significa ser refém. É isso. Marechal MC. Pode escutar que é muito bom. Ele é fã, ele é fã. Do Marechal? O Marechal é muito bravo, mano. É mesmo? Muito. Muito. Foda. Muito. Somando a letra. É rap de mensagem, mano. Irado. Esse é um dos objetivos da minha vida também. Eu tenho aqui, mano. Força além da força. O nome do instituto é Instituto Força. De botar isso pra andar e ser alguma coisa parecida com o que o Flávio Canto faz. Só de ter lanche depois do treino, irmão. Ih, a molecada já fica amarradona. Imagina pro pai que é duro, de verdade. Duro, de verdade. Menos um peso. Bolsa Família, cesta básica. São 22 refeições a menos por mês. Tu acha que esse pai não vai mandar o filho pro jiu-jitsu? Vai ficar amarradão, irmão. Esses dias teve um... Um cuzão que escreveu assim no... Cusão mesmo. Pode sair. Pode se desinscrever do canal. Eu não assisti nem mais o conteúdo. Ele escreveu assim. Essa merda de assistencialismo tem que acabar. Eu falei, esse cara não conhece a realidade. Esse cara não tem noção que tem gente que pra ele é invisível. Que não é por ser incompetente. É por nunca ter tido oportunidade nenhuma. De nada, pô. De nada. E pra esse cara, um assistencialismo pode mudar a vida dele. Quem seria José Aldo se o Dedé não tivesse falado assim, ó? Chega aí. Chega aí. Você é bom mesmo. Bota a cara aqui. Pode dormir aí. Pode comer aí. Sacou? O Aldo fez o que tinha que ser feito. Mas teve alguém pra falar assim, ó. Beleza. Vou te dar a moral. E se o cara fala assim, ó. Não, isso é assistencialismo. Quer treinar aqui. Paga. A gente não conheceria, José Aldo. Pode crer. Porra, meu irmão. Eu fico tão triste quando eu vejo. Pô, na minha audiência tem um cara assim, brother. Sacou? Que é cego. Não por falta de instrução. Mas por egoísmo. Mas às vezes não vivencia. De repente esse cara mora num lugar onde não tem. Mano. Conhecimento não é poder. Tá aí, meu irmão. Pra todo mundo. A gente tá falando de uma realidade onde a criancinha vai treinar e o garoto é bom, mas apanhou pra caramba. Ele fala, mano, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que que tá acontecendo? É que eu não comi nada hoje. Tô ligado. Essa é a parada, tô ligado. Puta que pariu. Brabo. Eu acho que assistencialismo, um dia, tem que acabar. Concordo. Um dia, tem que acabar. Desde que haja um projeto de nação. Pode crer. Político nenhum tem isso. Qual o seu projeto, irmão? Meu projeto é ver o país em 10 anos assim. Eu vou fazer isso. Nenhum deles tem isso. Hoje o cara discute uma pauta moral. Blá, blá, blá. Fulano é mal. Não, o mal é ele. Pronto. E fica nessa. É isso. Ninguém tem projeto, sabe? Projeto mesmo, ó. O ensino básico, a partir de agora, vai ser baseado nesses pilares. E o cronograma vai ser esse, ó. Pá, 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 pá. Não tem. Essa porra não existe. Borei no Catar. O Catar é um país que... Ele tem um emir, que é tipo um... Tá ligado. Um rei, tá ligado? Todo mundo que é sheik, sheik é família real. Então, todo mundo que faz parte da família real é sheik. Tem mais de 3 mil sheiks lá. Os caras têm um plano pro país sinistro e todo mundo segue. Tem que seguir. Tem que seguir, mano. Tem que seguir. Mas vamos dar exemplo de uma democracia, porque lá não é o caso. Não é. Nem vai falar. Mas, porra, sei lá, vários países da Europa, claro que é muito mais velho do que a gente, mas existe um plano pra cada cidadão, sacou? Mas será que a gente vai ter que aprender, tipo, ter guerra, destruir o Brasil? Ter que viver com tanto quanto os caras pra aprender? Não, vai ter que viver com tanto quanto os caras. Isso vai. Daqui a mil anos vai mudar, eu acho. Sério, não tem comparação. Isso é muito triste. É triste. Aqui ainda é uma colônia, cara. Qual é, meu irmão? Porra. Pensa o seguinte, ó. Quem mais tem grana no Brasil, bilionário mesmo, de fato, só usa o Brasil pra extrair. O filho dele não estuda no Brasil. Pode crer. A maior parte da vida dele não vive no Brasil. E se o Brasil acabar, ele continua vivendo. Esse cara tem mais de 50% do patrimônio dolarizado. Todo ele. Essa é outra parada que eu não entendo no Brasil. Por que não tem inglês, mano? Porque não interessa. Ninguém tem projeto. Saca, irmão? Tinha que ser obrigatório. Irmão, vê debate presidencial, o que é discutido. Quem é pior? Sacou? Ninguém apresenta um projeto. Projeto de nação. Ó, a gente fazendo isso, em 30 anos a gente consegue chegar aqui. Vai doer, vai machucar, mas vamos chegar. Beleza? Beleza, ó. Ó, então, essa lei... Cara, eu nem sei se dá pra fazer, porque aqui não existe nada que não seja irrevogável. Aqui nem o passado é certo. O nego fala, mudou, fodeu, penha, canetado. Você fala, caralho? Não tem... Isso é muito complicado. Isso é muito bizarro. Não tem segurança jurídica? Nenhuma. Por isso que eu, Alexandre, quero que se foda e eu faço o meu pela minha família. Muita gente vai falar que isso é errado. Mas, irmão, eu posso gerar impacto com o trabalho que eu faço aqui hoje, de tentar conscientizar. Mais do que isso, eu não sou herói nem revolucionário, irmão. Eu vou cuidar do meu. Sacou? Minha revolução é sabe qual? O cara ficou assim, porra, Lê. Igual o doutor Otávio Boaventura faz implante capilar. O cara pica e falou, meu irmão, eu assisto seu programa diariamente. E agora, depois de 42 anos, eu resolvi entrar no jiu-jitsu. Competiu, final de semana mandou pra mim. Muito maneiro. Falei, caralho, é isso. Esse cara até ontem não tava fazendo nada de repente. Imagina que é pra um cara de 42 anos, médico, que nunca trocou um tapa com ninguém, se desafiar a lutar e levar a família pra assistir. Muito maneiro. Porque tem gente que não se adapta ao salão de musculação. É isso, irmão. É isso. Muito maneiro. Muito maneiro. Um outro perdeu 50 quilos, me mandou o antes e depois. Falei, caralho, irmão. Tá salvando vida, irmão. Porra, isso é do caralho. Isso é gerar impacto. Então, antes de me criticar, me diga o impacto que você gera. Pode criar. Eu acredito muito nisso. Mas eu abandonei a discussão política, entendeu, Honório? Porque eu não preciso te convencer do que é certo e do que é errado. Eu não aceito, dentro do tatame, religião nem política. Tem discussão, você diz, né? Nem até, mano, eu não acho legal até... Rapaziada, chega aí, vamos rezar. É, porque às vezes tem gente ali que não é da parada. E eu sou, mano, eu sou cristão, eu acredito em Deus, tá ligado? Mas é sobre você, não sobre os outros. É, exatamente. O jiu-jitsu, o tatame é um lugar realmente democrático, tá ligado? Eu amo isso, irmão. O que é seu, é seu. Sabe? Jiu-jitsu faz uma parada muito maneira, sabe? Porque o moleque que só tem um ensino médio e vai dar aula pro cara que é PHD, mano. E o cara que tem PHD tá ali parado, escutando. Isso é muito maneiro. Sobre isso que você falou, eu acredito que mudar o mundo, mano, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Só que... Seu microambiente. Exatamente, exatamente. Mudar ali a realidade, ajudar, que isso vai... Irmão, eu tenho que tornar... Meu maior desafio, eu tenho que morrer sabendo que eu fui o melhor que eu podia ser, por escala, dentro de casa, no meu microambiente, se eu der sorte no macroambiente. Muito bom. Então, antes de eu falar como o mundo deve ser, meu irmão, eu tenho coisa pra caralho pra resolver aqui, entendeu? Porque lembra que a gente falou aqui? Pô, a gente tá aprendendo a ser pai, dói pra caralho, é foda. Pode crer. Um homem e uma mulher, cada um de um jeito de educar a criança é um desafio, você sabe disso. Cada um foi criado de um jeito diferente. Cada um foi criado de um jeito diferente. Então, isso é aprendizado. Você tem que tirar a sua parte que não serve pra daqui a pouco você chegar no lugar que você quer. Pode crer. Eu vou ficar falando como você deve ser, como o mundo deve ser, o que é certo, o que é errado. Eu falei, ah, meu irmão, não fode. Se um cara me mandou uma mensagem, não, cara, você tinha que lutar contra a linguagem neutra. Eu falei, eu lutar? Eu não falo essa porra. Quem quiser falar, que fale. Se você não me obriga, irmão. Eu não tô nem aí. Você entendeu? Eu acho isso uma palhaçada. É uma palhaçada. Pra mim, irmão, inclusão é, você tem esgoto na sua casa, você tem água, você tem segurança e seu filho vai estudar. Isso é inclusão. A gente não resolveu essa pica. Trabalho pra todo mundo. Ponto final. Problema do século XVIII, tu não resolveu. Tu vai querer dizer como eu devo usar meu português? Vai se fuder, irmão. Você entendeu? Pode crer. E se você quiser fazer essa porra, o problema é seu, irmão. Você entendeu, Honora? Foda-se. Não vem me dizer que eu tenho que lutar. Não, irmão, minha luta é aqui. Já gera o impacto do caralho. Minha outra luta é aquela escadinha que eu te falei. Boa. Boa. Acho que às vezes a galera inverte, sacou? Acho que o cara sabe que ele não é relevante, ele quer dizer pra todo mundo como deveria ser, mas na verdade ele tá escondendo a frustração própria. Pode crer. Sacou, irmão? Faz sentido pra você? Faz muito, mano. Faz muito. Eu sigo nessa lógica também. É bom pra caralho. Mas eu sinto a necessidade de olhar de volta pra comunidade. Muito. Porque eu fiquei bom de jiu-jitsu. Eu treinei em vários lugares, mano. Só que eu fiquei bom de jiu-jitsu com meu pai dando um alvo lá no terreirão, com o corpo, sabe, com gente lá do terreirão, tá ligado? E... Não é nem obrigação. Eu me sinto... É um desejo, assim, de olhar de volta pra comunidade e fazer uma parada maneira, tá ligado? Muito foda. Eu tenho essa parada comigo. Isso é inclusão? É, mano. De... Inclusão social, é... Isso é inclusão. Mano, deixa a pessoa escolher e trabalha pra todo mundo. É isso aí. Trabalha pra todo mundo, mano. É isso aí. Você pode fazer o que você quiser. Vai pintar a porta, mano. Vai pintar a parede. Vai trabalhar na capinha de telefone. Mas não é o que sobrou pra você, é o que você escolheu. Puta que pariu. Caralho. Essa é a parada, mano. Essa é a parada. A linguagem que se foda. Eu não vou falar essa porra, não. A minha inclusão é isso aí. Não tô fazendo campanha contra, não. Mas a minha parada é... Eu não uso. Meu filho não usa. Você que tá me mandando recado no Instagram dizendo que eu tenho que lutar contra, eu também não tenho que lutar contra, não. Não é minha luta. Pode crer. Essa é a luta mais importante, irmão. É isso. Você falar pro moleque assim, ó. Toma aqui sua faixa preta. Agora você vai pra onde você quiser. O que você tá fazendo é muito foda. Pode crer. Porra, meu irmão. Você dá uma faixa preta pra um moleque que não tinha perspectiva de absolutamente nada. E a partir do momento que ele é uma faixa preta, de fato, se for opção dele, ele torna-se um educador. Educador de artes marciais. Sim, sim. Tem um valor do caralho. E muita gente que acha outros caminhos só de... O cara tem a disciplina de treinar, mano, de estar ali todo dia, de... Ele vai ter uma vida saudável, então ele vai estar com gente boa, vai expandir a consciência, ele vai... Tá ligado? Tô ligado. Irado. Não é nem... Não é todo mundo que vai ser campeão, mano. Não é todo mundo que vai dar aula de jiu-jitsu. A maioria não vai, tá ligado? Mas vai extrair algo do jiu-jitsu. Vai, vai. Essa é a parada. Irado. Nem que seja autoconfiança pra botar a cara aí. É isso. Imagina, é o que você falou. O cara tá dividindo, ele começa ali, na competição ele vai competir. Imagina, ele da comunidade competindo contra um... Um cara que é da idade dele, mas é oficial de justiça, é procurador, e ele vai meter a porrada nesse cara. Daqui a pouco os dois estão treinando junto. Pode crer. E ele vai ter autoconfiança pra falar com qualquer um... Olho no olho, mano. Olho no olho, que é do caralho. Sabe? Ela fala, pô, você não tremeu quando fulano sentou aí? Eu falei, tremeu por quê? É todo mundo gente. Exatamente. Lidar com gente era pra ser a coisa mais fácil do mundo. E é a mais difícil. É difícil, mano. É difícil. Eu digo lidar não é nem nessa parte que você tá pensando, não. Você tá pensando na gestão. Eu tô pensando no encarar. Tem gente que não consegue encarar. Sacou? Tem gente que não consegue falar para outras pessoas. Se sente menor. Se sente menor. Não olha no olho. Não troca uma ideia. Não aperta uma mão firme. Pode crer. Não se expõe. Pô, pra mim, todo mundo tem que saber se expor. Isso é parte de você conquistar o seu território no mundo, irmão. Quem não se comunica, vira bicho. Vira mesmo. Porra! Comunique-se. Seja lá qual for a sua linguagem. Se não for no tatame, comunique-se com pessoas. Troque uma ideia. Todo mundo tem que se comunicar, brother. Pode crer. Sacou? Você dar à criança a oportunidade dela olhar no olho da outra pessoa, encarar e aprender a se comunicar, puta que pariu. Se isso não é revolução, se isso não é impacto, eu não sei mais o que é, brother. Esporte e educação é a parada. É a porra toda. Entendeu? Eu me xingo muito. Foi mal. Porra, então é isso, meu irmão. Cara, ó, resenha, porra. Osso, mano. Alucinante, irmão. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço a sua vinda aqui. É um prazer, mano. O prazer é meu, o compromisso é meu arrumar um encontro entre você e o Paulão para a gente fazer uma resenha aqui a três. Osso, osso, osso. Vou trazer meu pai para conhecer ele. Aí, fudeu. Vamos fazer um podcast com quatro aqui, vamos trocar uma ideia. Eu já lutei pelo Carson, está ligado? Não, estou ligado. A minha linhagem é assim. Meu pai começou a treinar com o Nig. Aí o Nig foi para São Paulo. O Nig é aluno do Casquinha. Aí a gente foi treinar no Casquinha. O Casquinha é aluno direto do Carson. Tem o irmão do Casquinha e o pai do Casquinha. Aí a gente lutava de Carson Grace. Eu já tive a oportunidade de ter uma aula. Eu era criancinha com o Carson. Que maneiro. Foi na academia do Nig, na Raiabusa. Eu acho que vou até tomar porrada para falar. Eu lembro até da posição que o Carson passou. Passou uma posição esquisitona. Pé no quadril, segura a manga. E o pé ia na garganta, assim. Que isso? Aí eu falei, pai, que posição é essa que ele passou? E, tipo, tomei um cutucão, assim. Aí depois, o Mestre Carson morreu. Aí a gente começou a lutar de top brother. Aí aconteceu aquilo que eu falei do Davi, está ligado? O pessoal do Casquinha estava voltado muito para o MMA. O treino de jiu-jitsu começou a cair. Aí eu fui para a JFT. Hoje eu sou JFT. Irado. Irado, irmão. Cara, ó. Que sua trajetória no jiu-jitsu continue crescendo. Que você conquiste tudo o que você mereça e deseja. E deseje. E, porra, meu irmão. Espero que a gente se encontre mais vezes aqui. Estou torcendo por ti. Tamo junto, mano. Muito obrigado. Sucesso para você também, ôs. Adeus, adeus. Victor Honório no Conectcast, galera. Ôs. Eu sou o T-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-